Opa, e aí ninjas renegados, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a Naruto Akatsuki 2! Valeu rapaziada, eu sou o Luizão e véi, vocês aí que são meus, mano, que vão me apoiar, são os ninjas da Vila da Folha! E mano, seguinte, estamos dando início a nova série aqui, Naruto Akatsuki 2 e o Luizão lá tá Naruto Hokage, né Luizão? Exatamente, eu sou Naruto Hokage! Então mano, você tem uma jornada aí pra ver se você consegue se tornar um Hokage e tudo mais, e eu hoje me despeço da Vila da Folha, cara, hoje eu tô metendo o pé dessa sua vilinha aí, porque sua vilinha não é boa não! Que? Como assim você vai... Cara, desde quando você... Como assim, mano? Você vai renegar? Tá perdido, velho? Lógico que eu vou me renegar, eu vou ser o líder da Akatsuki, meu parceiro, líder da Akatsuki não precisa de Konoha, certo? Não, cara, não é assim que as coisas funcionam, Bruno, meu Deus! Claro que não! Eu sou o líder da Akatsuki, eu tenho que sair da sua vilinha, Luizão, aceita que não é menos, aceita, só aceita! Ai cara, minha vilinha não é uma vilinha, eu sei que tu é meu amigo, mas eu não vou permitir você falar assim da Vila, porque eu quero ser Hokage! Hum, você tem... Você quer ser Hokage, né? Então, Luizão, já que você quer ser Hokage, se prepara, cara, porque eu, Bruno Uchiha, não vou permitir que isso aconteça! Na verdade, Hokage você pode até virar, mas fica tranquilo que a gente vai ter várias e várias batalhas, principalmente porque eu vou capturar todas as bijus! Cara, eu não quero muito batalhar com você, porque tu é meu amigo, mas é aí, se for preciso, se você se virar contra a minha Vila da Folha, vai ter trita, mano, eu quero nem saber! Sem batalha, igual a destruição, e você nem vai tentar defender nada, né cara? Ai, 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 a gente vai ver essa destruição aí, como é que vai ser, mas olha, eu não vou batalhar contra você, viu véi? Mas eu tenho uma coisa pra te falar! Que? Terão ninjas aí da Ambu, que vão te... vão tentar te matar, porque eles ficaram sabendo que você vai se renegar, então... é isso! Você não vai querer fazer nada? Não vai querer me impedir? Eu não vou te impedir, cara, você é meu amigo! Bom mesmo, porque eu sou um ninja renegado que pretendo me tornar líder da Akatsuki, a organização que vai acabar com todas essas vidas e vai fazer o Plano da Lua dar certo, certo? Errado! Luizão, boa sorte na sua jornada de se tornar Hokage, vai ser legal te enfrentar em uma batalha! Cara, boa sorte, digo eu, então boa sorte aí contra os ninjas da Ambu, você é forte, mas tenta poupar a vida dos caras! Eu não preciso de sorte, eu sei que eu tenho habilidade, então adeus, Luiz! É, adeus! Uou! Rapaziada, beleza aí, mano? Estou com o primeiro vídeo aqui de Facecam, mano! Daquele jeito, rapaziada! E eu tô todo doidão aqui, mano, porque... Véi, eu tô bem nervoso, porque é a primeira vez que eu tô gravando vídeo de Facecam, véi! Então, é, galera, vocês tão vendo aí que o Bruno, véi, é um amigo meu e ele se renegou, véi! Ele foi pros lados ruins e ele quer ser da Akatsuki, e eu não quero que ele seja da Akatsuki, galera! Eu quero que... Queria que ele estivesse aqui, mas como a gente não tem uma outra escolha, a gente vai mesmo realmente tentar lutar contra ele, né? Caso ele venha, meio que se opor contra a Vila da Folha, entendeu? E, véi, é a primeira vez que eu tô gravando aí com o Facecam, então, mano, eu espero que vocês gostem, tá ligado? É, desse vídeo! E, mano, deem dicas aí, sugestões, tá ligado? Que é muito... Eu sou muito aceito sugestões aí em relação a isso! E, véi, já que não tem muito o que fazer aqui na Vila da Folha... Na Vila da Folha não, no Vale do Fim, que a gente tava lá, ó! Olha lá, dá pra ver a... Dá pra ver a sombra do Vale do Fim! Mas, mano, já que não tem muito o que fazer, eu acho que eu vou fazer o seguinte... Eu vou lá pro... Como é que é o nome, mano? Eu vou lá pra Vila da Folha, mano, porque eu tô meio que passando por testes para ser Hokage! Então, eu quero ser Hokage, mano! Só que eu não sei quando eu vou virar, se eu vou virar nesse episódio, se eu vou virar no próximo... Então, eu já vou indo pra lá, beleza? Então, caras, essa série vai ser muito épica! Naruto Hokage, que o Bruno não, mano! Que ele vai ser Naruto Akatsuki e eu vou ser Naruto Hokage! Então, eu quero realmente ver como é que vai ser essa situação e vai dar tudo certo, mano! A gente vai conseguir ganhar dele! Eu não quero lutar contra o Grudão, porque o Grudão é meu amigo, né, galera? Então, infelizmente, a gente não tem muita escolha! Então, é, galera! Vamos que vamos, então! Vamos voltar lá pra Vila da Folha! E, bom, rapaziada! Beleza aí com vocês? Espero que esteja tudo bem! Véi, agora! Estamos aqui na Vila da Folha, aqui a minha vila! Bom, vocês podem ver que eu estou aqui com o estilo Água, caras! Estou com o estilo Água, aqui! E, mano, eu já vou querer pegar alguns Jutsus aqui! Lembrando que eu também tenho muita coisa! Por exemplo, aqui, ó! Eu comecei com muita coisa aqui no meu E! No meu inventário! Porque são itens padrões do mod, beleza? Então, eu posso escolher um Jutsu regular, um Jutsu raro! Mano, muita coisa top, mano! Na moral mesmo! E a gente pode também, além disso, a gente começou aqui com o Jutsu de estilo Água! Que, mano, eu posso também... Olha só, vocês podem ver aqui no meu C, que eu posso ter... Por enquanto, eu só tenho da Água... Da Água, mas eu tenho aqui... Posso ter uma Kekei Enkai do estilo Madeira! Que é uma Kekei Enkai que eu quero chegar! Só que antes pra chegar, eu tenho que precisar da Terra também! Eu tenho que dominar a Terra! Então, eu vou ver se no próximo episódio eu consigo aí, mano... A Kekei Enkai! Então, vamos ver aqui, ó! Regular Jutsu! A gente pode pegar um Jutsu regular! E a gente conseguiu o Kagebushin Shadow Shuriken Jutsu, mano! Que é o Jutsu da Sombra da Shuriken! Mano, daquele jeito, galera! Temos aqui um Jutsu raro também, que foi o Jutsu Multiclone das Sombras! Mano, gostei disso aqui, velho! Já começamos bem! Porque, cara, a gente vai ter os clones! Então, velho, vamos fazer o seguinte! Então, eu tenho uma missão que o Hokage me passou! E eu tô indo lá fazer agora! Que, basicamente, eu vou derrotar... Tem que lutar contra 7 de Orange Elite pra ver se eu sou apto o suficiente pra gente conseguir ser Hokage, beleza? Então, vai ser basicamente isso aí! E, velho, eles estão ali em frente ao gabinete do Hokage! Então, eu vou querer ir lá fazer isso, mano! Então, vamos que vamos! Deixa eu ver! Eu não consigo ver ninguém lá ainda, hein, mano! Não consigo ver ninguém lá! Ah, agora sim! Eu tô vendo ali, ó! Mano, eu sou um 7, velho! 7 Jounins! Então, eu já vou aproveitar! Tô aqui com meus clones! E a gente já vai começar essa luta aí, que vai ser daquele jeito! Então, deixa o seu like aí, mano! Se inscreve aí embaixo também, que é muito importante, beleza? Também vai lá no meu Instagram, luizão.fc, velho! Pra vocês verem mais um pouco desse rosto aqui lá no meu Instagram, beleza? Tem meu Twitter também, tem meu Discord! E, velho, provavelmente, galera, com o início dessa série, vai sair alguns vídeos 3 dias por dia! No caso, eu tô postando aqui, esse vai estar saindo sempre às 11 horas, Naruto Hokage vai estar sempre saindo às 11 horas, beleza? E também teremos vídeos, provavelmente, às 13 horas e também às 15, beleza? Ou às 18, eu ainda não decidi, mas a gente vai ver, eu provavelmente vou colocar aí na tela alguma coisa ou, se não, eu vou estar avisando aí nos próximos vídeos, beleza? Então, basicamente, é isso! Vai estar saindo vídeo às 11, às 15 e, talvez, às 18. E quando tem Coraline, que é a série que vocês gostam muito aqui, vai estar saindo depois das 19, tá ligado? Vai estar saindo, no mínimo, às 19. Então, beleza, vamos sem mais delongas aqui, mano, eu já falei demais. A gente vai começar essa luta aqui, meus buchins, mano, meus bagulho aqui, sumiu tudo, mano! Que doideira, galera! Meus bichos aqui, sumiu tudo! Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar aqui, ó. Eu não tenho shuriken jutsu, acho que por isso que eu não consigo usar esse aqui. Mas, ó, vou usar os kage buchins aqui, ó, daquele jeito, mano. E vamos começar a lutar aqui contra o Joni. Ó, mano, eles têm muita vida. Isso que me ferram vai me ferrar um bastante, hein, mano? Isso aqui vai me ferrar bastante, mano. Meu amigo, rapaze do céu! Tá, galera, isso vai ser bem ferrado. Boa, rapaziada! Eu tava dando uma olhada aqui, por que que eu não tava dando dano nos bichos? Eu, basicamente, esqueci de configurar aqui a tecla pra ver que aumentar um pouco a minha estamina, mano. E, basicamente, olha só, agora eu vou dar muito dano, velho. Vai ser muito legal que eu vou conseguir dar um danão nos bichos, mano. Vai ser legal. E aí, agora a gente já vai conseguir lutar, tá ligado? Vai conseguir lutar muito bem. Vamos lá. Joni! Vamos aqui lutar com os Joni, mano. E a gente vai conseguir dar bastante dano nele. Vai ser bem rápido até. E, mano, eu tô tomando dano aqui também. É bom a gente comer um pouco. E eu vou aproveitar isso aqui. E já vou colocar os meus kage buchins, mano. Lembrando que esses... Mano, não sei porquê, mas eu perco muito estamina. Eu vou precisar de uns bolinhos depois. Uns lamen também, porque os lamen aqui do Naruto C são muito bons. E eu vou colocar aqui o meu Shadow Clone Jutsu, beleza? Então, vamos que vamos. E depois eu quero utilizar, inclusive... Mano, olha, eu vou deixar meus... Ah, meus clones não são tão fortes, né, mano? Convenhamos, são clones. Depois eu quero, inclusive, galera, aumentar um pouco o meu Shuriken Jutsu. Inclusive, acho que eu... Meu, lagô! Uh, já deu ruim. Ah, tá, conseguiu. Beleza, galera. Eu já vou conseguir aumentar um pouco... Eu vou aumentar um pouco o meu Shuriken Jutsu. E também vou testar o Jutsu de água nesses bichos. Que é muito importante também a gente já começar a testar o nosso Jutsu. Mas, ó, vou aumentar um pouco o Shuriken, porque eu quero usar a minha técnica de Shuriken. Eu tenho bastante aqui skill. Então, tá bem tranquilo pra gente utilizar, né, galera? Vamos que vamos aqui. Ó, vou... Vou colocar aqui, acho que, 50 no Shuriken Jutsu. Deixa eu ver quanto que a gente precisa. Cara, tranquilo, já conseguiu, ó. Vamos ver aqui, ó. Meu amigo! Olha que legal, mano! Eu gostei disso aqui demais, rapaziada. Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Cara, a gente já chamou bastante atenção. Porque é isso que a gente quer, mano. A gente quer causar aqui. Porque a gente quer ser Hokage, rapaziada. É isso que eu quero ser. Eu matei meu próprio clone. Eu somei, brrrr, talvez 5, por causa disso. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos derrotar mais um Jounin. Ih, véi. Agora eu vou afastar um pouquinho deles aqui. Porque eu quero que eles parem de me seguir. Porque depois de um tempo eles parem de me seguir. Eles só lutam ali perto. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou, primeiramente, colocar... Mano, eu já quero desbloquear tudo aqui, mano. Olha só. 6 Jutsuzinhos de água. E eu quero testar tudo. Porque, mano, é bom vocês verem a minha jornada. Lembrando que eu também tenho Kunai aqui. Kunai normal. Tem a Kunai papel bomba. Tem o papel bomba, inclusive. Que é muito legal. Eu gosto muito. Temos aqui bomba de veneno. E bomba de fumaça. Legal demais. A gente tem aqui, ó. O primeiro que eu vou utilizar aqui na rapaziada. Vai ser o dragão de água, mano. Que é muito legal. Então, ó. Aqui. Deixa eu ver. O dragãozão de água. Eles já viram que fui eu que taquei. Então, vamos lá. Tem aqui o tiro de água. Vamos lá. Que põe uma aguinha no chão e dá um daninho ainda. Olha que legal, mano. Muito maneiro mesmo. E, mano. E acaba que dá uma depredada aqui também, né, mano. É meio ruim isso aqui. De dar... E tem a prisão de água também. Não... Mano, a prisão de água é assim, galera. Vou usar aqui, ó. Hello. E aí, mano? E meio que prender o bicho. Tá ligado? A gente consegue prender o bicho. E também tem isso aqui, mano. Que é a barreira de água, galera. Que eu não tava querendo usar muito não. Mas a gente consegue fazer meio que uma barreirinha. E aí? O problema é que a gente tava colocando muita água aqui na vila, mano. Bom, que vai regar as plantas, né, mano. Daquele jeito. Então, ó. Deixa eu ver aqui. O próximo aqui é o tubarão d'água, mano. Que é esse aqui. Que, mano. Eu gosto muito do tubarão d'água. E também tem os... Bem que as bombinhas de água. Bom, legal. Agora sim, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer ir lá e já matar esses... Mano, matar não, né, mano. Derrotar esses jounis. Que isso aqui são do meu clã. Do meu clã, não. Da minha vila. E, mano, eles são legais. Cadê o jounis que tava aqui? Será que ele escapou? Ah, não. Ele foi pra lá. Ele voltou. Ele usou uma substituição. Lembrando que eu também consigo usar a substituição. Mas, enfim. Nós vamos conseguir aqui derrotar os nossos jounis, mano. Olha só. Derrotamos aqui todos os jounis. Que, velho. Tamo muito bem. Eu devia ter levado esses jounis lá pra fora. Pra gente conseguir utilizar os nossos joutos. Porque, mano. Olha isso aqui, galera. Olha o que eu já fiz. Ah, eu já consigo pular. Beleza. Olha isso aqui que a gente fez. E, mano. Lembrando que eu tenho uma skinzinha muito madeira aqui. Que eu gostei demais. Que é a skin do Luizão Hashirama. Que, pra quem não sabe, eu sou Senju, mano. Tá escrito aí. Senjuclã, mano. Que eu quero, mano. Chegar em breve conseguindo pegar o estilo madeira. Então, mano. Eu acho que a gente já começou muito bem. Fizemos tudo o que dava pra fazer aqui. E, quem sabe, no próximo episódio, eu já não vire Hokage. Não sei, galera. Porque o Hokage quer me eleger como Hokage. Porque ele viu que eu tenho bastante potencial. Por eu também tenho potencial de saber o estilo madeira. Então, vai ser isso que eu vou querer fazer nos próximos episódios. Virar Hokage. E também defender a vila do Bruno. Caso ele venha tentar destruir aqui. Então, é isso, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. E me seguir lá no Instagram também. Que é muito importante. Então, é isso. Valeu, falou, fui. Tchau. Falei, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera. Dessa vez, nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série Naruto Hokage. Galera. E hoje, eu vou fazer uma coisa muito massa, mano. Que é, basicamente, o título da série, né, mano. Aqui é Naruto Hokage e hoje a minha meta é virar o Hokage, mano. Basicamente, vai ser isso. E, cara, eu já me equipei um pouquinho com mais umas coisas aqui. Como vocês estão vendo no meu inventário. E, mano, a gente já tem o Skill Linear da Terra, beleza? A gente vai aprender a Terra hoje. Então, eu já vou ficar aqui mesmo. Porque eu já quero mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que é esses juts. Então, eu já vou virar o Hokage. Mas, antes da gente testar isso aqui tudo, eu quero que vocês deixem o like, mano. É muito importante que vocês deixem o likezão aí. Pra essa série continuar, mano. Porque essa série já teve um grande apoio no começo do episódio. No primeiro episódio, mano. E, véi, eu gostei demais. Então, continuem apoiando aí pra essa série continuar, galera. É muito importante. Mas, olha, eu vou ficar meio de longe aqui. Porque eu não quero meio que grifar a nossa vila. Beleza? Então, mano. Vamos lá. Olha, primeiro a gente tem a barreira de terra. Olha só. Temos a barreira de terra. Padrãozinha, mano. Do mesmo jeito que aqui, ó. A gente consegue quebrar ela aqui bem tranquilo também, ó. Com a mão, porque a gente tem a barreira. Então, a gente consegue vir aqui e quebrar. Beleza? Barreirinha de terra tranquila. A gente tem aqui o escudinho de areia. Que é o escudinho da hora, mano. Olha só. A gente consegue meio que se esconder. Bem legal mesmo. A gente escolhe. Claro que os caras também podem quebrar o escudo. Mas, a gente também escolhe mais ou menos. E também temos aqui a lança de terra. Que meio que a gente faz uma lancinha. E a gente meio que consegue sambar em cima disso aqui. Beleza? Bem legal mesmo. É só quebrar aqui também. Se meio que se tiver trapado. Bem legalzinha. Dá um daninho considerável. E, mano. Eu tô de ramen agora. Então, esse ramen aqui é mais de boa. Porque a gente consegue recuperar mais fácil a vida. Temos aqui a tsunami de areia. Que eu vou fazer um pouquinho longe aqui, ó. Fazer na terra. Porque, mano. Olha isso aqui. A gente cria meio que uma tsunami mesmo. Bem legal. Tá ligado? Então, mano. Muito legal mesmo, galera. A gente consegue fazer a tsunami aqui. Muito maneira mesmo. Então, a gente tem aqui também. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. É o golemzinho de terra. Beleza? Que a gente cria uns golems aqui. A gente consegue criar vários. E eles meio que ficam aqui, ó. Atrás de mim. Pra ser os meus guarda-costas, mano. Muito maneiro mesmo. Beleza? Legalzão. E também tem o bagulhinho aqui de areia. Que é meio que o caixão de areia. Então, eu vou testar aqui no meu próprio golem. Não vou testar no meu golem, não. É o que eu tenho dó dele. Mas, ó. Vou testar aqui no porcão, mano. Porque o porcão acho que morre antes. Mas, ó. A gente taca. Olha que legal. E a gente meio que faz isso aqui. Aí, assim que... Aí meio que cai. Tá ligado? Só que como o porcão tava embaixo da terra. É que não vai dar pra mostrar. Não. Em cima da árvore. Não vai dar pra mostrar. Então, tranquilão. Hoje, o que que eu vou fazer, galera? A gente vai, basicamente, ir lá nos camaradas. A gente vai lá no gabinete do Hokage. Que é um pouquinho longe, mano. Na moral. O gabinete do Hokage é longe, mano. É uma vila muito grande isso aqui. E, véi. É 300 blocos pra mais. Deixa eu fazer as contas. 400 blocos que a gente tem que andar a pé. Eu ainda não sou muito rápido. Mas, um dia eu vou ser. Vou querer, sei lá. Pegar um Hirai Shin da vida. Quem sabe, mano? Comentem aí o que vocês querem que eu faça. E, também, é muito importante, galera. Deixa eu ficar até neve 5 aqui. Pra vocês verem o meu rosto aqui. E o rosto do Luizão aqui do jogo. Mano, comentem aí o que vocês querem que eu faça. É muito importante. E, também, comentem o que que o Bruno tá fazendo. Porque eu quero saber o que que o Bruno tá fazendo, mano. Então, muito importante aí que vocês façam isso. Beleza? Então, beleza, galera. A gente vai agora lá pro gabinete do Hokage. Porque o Naruto tem umas questões meio que pra resolver comigo. Eu não sei o que que é, o que que pode ser. Então, eu quero, eu tô bem curioso mesmo pra saber o que que é. Beleza? Então, vamos que vamos. Que tomara que eu seja o Hokage, mano. Eu, na verdade, eu acho que é pra isso mesmo, mano. Por isso que eu tô fazendo esse título aí. Olha só, já estamos chegando lá no gabinete, mano. Do grandosíssimo gabinete do Hokage, mano. Pra vocês verem como é que essa vida é longa, mano. Eu fiquei andando um minuto aqui só trocando uma ideia com vocês. Mas, olha, estamos aqui no gabinete. Beleza? Calma aí, mano. Ok, estamos aqui no gabinete, velho. Eu sei que tem uma, meio que uma passagemzinha secreta aqui pra gente passar, velho. Que eu não quero ficar depredando aqui o gabinete do Hokage. Eu vou fazer o seguinte aqui, galera, ó. Vou subir dessa forma aqui. Olha só, a gente vem aqui, sobe. A gente meio que consegue acessar o gabinete. Porque, mano, eu ainda não pulo tão alto a ponto de nem escalar a parede. Que era uma boa eu já ter, mano. Eu queria escalar a parede, mano. Por que que eu não escalo ainda? Tá, beleza. Vamos lá. E chegamos do ladinho aqui do gabinete do Hokage. E tomara que eu seja Hokage, galera. Na moral mesmo. Eu quero muito... Mano, tem um tanto de uninho aqui, velho. Que doideira. Mas, mano, o Naruto tá aqui com um baúzinho no meio. Primeiro, deixa eu ver o que é que é o baú. Mano. Tem aqui um chapéu de Hokage. E também nós temos, deixa eu ver, o Naruto aqui pra falar alguma coisa com a gente. Então, olha. Para se tornar o Hokage... Mano, pera aí. Já é coisa de Hokage, mano. Meu Deus do céu. Tá. Para se tornar o Hokage, lute contra este jogo ninja elite, beleza? Prova que você merece ser o grande Hokage da vida. Caso você consiga derrotar todos, pegue seu manto e o chapéu no baú e receba os meus carradores. Meu Deus. Meu Deus, galera. Mano, então vai ser isso. A gente vai ter que derrotar os Jonins, galera. Beleza. Então, eu já quero lutar. Vamos lá, Joni. Eu tô, mano. Eu já tô com o sangue do zóio. Mano, não faz isso. Mano, eu não quero... Mano, calma aí. Deixa eu derrotar os Golem aqui. Porque, meu Deus, os Golem vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá. Vamos derrotar os Jonins. São... Pera aí. Eu nem contei quantos. A gente derrotou um. Deixa eu derrotar só esse aqui. Pra gente ver como é que vai ser a situação aqui, ó. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com aquele que a gente derrotou, dez. Então, tranquilão. Vamos lá. Vamos derrotar todos os dez. E eu quero ser Hokage. Mano, na moral, eu quero muito ser Hokage. Então, vamos lá. Vamos derrotar aqui os Jonins de Elite. Vamos lá. São os Jonins de Elite, galera. Aqueles lá do passado... Do vídeo passado que a gente derrotou os sete Joninzinhos. Não eram de Elite. Esses aqui são mais fortes ainda. Então, mano, então, vamos lá derrotar. Porque são um dez também, mano. Então, já aumenta muito a questão da... Mano, já aumenta muito a situação, né, velho? Então, vamos lá. Já estamos aqui... Deixou bem quanto, mano? Já derrotamos três, eu acho, né, mano? Eu sou meio desviado. Olha só. Derrotamos quatro, na verdade, mano. Então, faltam seis aqui agora. Então, vamos lá. Porque eu quero virar Hokage, mano. Quero muito virar Hokage, velho. Quero muito virar Hokage mesmo, mano. Então, vamos lá. Então, faltam cinco agora, mano. Então, vamos lá. Dar uma pancadinha dos Jonin, mano. Lembrando que isso aqui é um treino, viu, galera? Não é uma coisa definitiva. Mas, mano, é um treinão da hora que a gente vai ter aqui com os Joninz. Para a gente meio que virar os caras muito fortes. Então, faltam quatro aqui. E vamos aqui, vamos, mano. Faltam quatro. Esses Joninzinhos aqui são mais fortezinhos. Inclusive, está faltando estamina. Não vou dar nenhum daqui a pouco nesses bichos. Mano, minha estamina não recuperou, mano. Ah, recuperou um pouquinho, sim. Mas tá, vamos lá. O Bruninho está no servidor. Então, mano, depois eu, mano, continuo falando aqui para vocês, mano. Fale o que o Bruno está fazendo que eu quero saber. Pera aí, mano. Vamos lá. Vamos derrotar o Jonin. Falta pouco. Falta pouco. Tomara que a gente vire o Hokage. Tomara que a gente... Mano, a gente vai conseguir. Se tudo der certo. Porque está bem tranquilo até aqui a missão, beleza, que a gente fez. Que é de meio que lutar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos derrotar mais um Joninzinho aqui. E vai ficar faltando só um, mano. Só um Jonin, mano. Só um Jonin. E aí vai dar tudo certo, mano. Vamos lá. Derrotamos. Pera aí, a gente está dando set de dano. Cara, não. Mas, mano, esse cara aqui. Esse cara aqui, galera. É o último. É o último para a gente virar Hokage. Então, vamos lá. Eu já quero descer pancada nele. Então, vamos lá. E eu quero ser o Hokage, mano. Inclusive, foi um leak até que eu coloquei em jogo, mano. Eu quero ser o Hokage. E conseguimos, mano. Conseguimos. Conseguimos aqui. Véi, nós somos o Hokage. Nós somos, mano. É isso. Tá ligado? Nós somos. E, mano, uma coisa séria aqui agora, galera, que eu vou falar aqui para vocês é que, mano, a gente é o Hokage e tal. Mas, mano, não é. Não quer dizer que a gente vai ter só flores agora na nossa vida aqui de Naruto Hokage nem nada. Tá ligado? Basicamente aqui. Temos o Bruno ainda. Então, véi, a gente está aqui com muita seriedade. Nesse que a gente vai ser Hokage agora. E a gente vai com muita seriedade para meio que a gente... Como eu posso dizer, cara? Para a gente defender a vila. Porque, mano, ser Hokage não é só felicidade. A gente tem que ter disciplina. Então, vai ser isso que a gente vai ter. Então, vamos lá pegar o nosso manto do Hokage. Mano, o mais importante aqui foi o parabéns do Naruto, mano. Na minha opinião aqui, mano. O Naruto falou que me dá os parabéns. Então, cara, sou fãzão dele. E é isso, tá ligado? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu já colocar aqui, mano. Olha só. Agora, galera, eu sou... Pera aí, deixa eu ver aqui a tecla. Vamos lá. Eu sou o novo Hokage, mano. Isso aí, galera. Somos o novo Hokage aqui. E, véi, eu vou proteger essa vila muito bem. Olha só, mano. Pera aí. Mano, a capa está me trolando também, hein? Beleza. A capa desapareceu. Olha só. Dá para ver atrás aqui. Mano, eu fiquei muito bonito, galera. Eu fiquei muito bonito de Hokage. Então, véi, eu quero o like de vocês, mano. Bora deixar o like aí. Que é muito importante mesmo vocês deixarem o like. Se inscreve aí também. Ativa o sininho se vocês querem continuar vendo essa série. Porque, às vezes, vai estar saindo três vídeos por dia. Às vezes, vai estar saindo dois. Mas, mano, nunca passa... Não, pera, nunca vai ser menos que dois vídeos. Então, mano, se você quer me ver aí, pelo menos, às 11 e às 15, vai lá. Às vezes, vai estar saindo vídeo às 18. Eu não sei ainda se vai ser 13 horas. Não sei como é que vai ser. Mas, mano, passa nesses horários aí que vai ter vídeo no canal, beleza? Então, é isso, galera. Valeu, falou e tchau! E também, não se esquece de falar o que o Bruninho está fazendo aí, mano. Comenta que é muito importante. Fala, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera, dessa vez, nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série Naruto Hokage, galera. Dessa vez, nós estamos aqui no terceiro, mano. Terceiro episódio de Naruto Hokage. E, véi, no episódio passado, a gente fez uma coisa sensacional que foi virar Hokage, mano. Eu acho isso aqui uma coisa muito top que a gente conseguiu já logo cedo fazer, mano. Que foi virar Hokage. E agora a gente tem aqui, mano... A gente aposentou o Naruto, mais ou menos, né, mano? Na verdade, aposentou não, né, mano? Mas, bom, ele está lá descansando agora na dele para poder tirar as férias. E, mano, hoje, véi, eu descobri a presença de um ninja muito poderoso, ligado? Um ninja muito poderoso mesmo que está aí na vila... Mano, pelas redondezas da vila e eu vou querer fazer uma coisa muito top que é aprender coisas com ele. Vocês já estão vendo aí pelo título Eu vou aprender o estilo madeira, galera. Só que... Quem que sabe o estilo madeira... Mano, com uma pau da... Com uma pau da mão, tá ligado, mano? Quem que sabe, mano? É o Kashirama, galera. É o primeiro Hokage. Então, véi, eu descobri que ele está aí pelas redondezas e ele está mais ou menos ali para trás da vila, galera. Ele está perto da vila e eu já vou querer aprender o estilo madeira com ele. A gente vai meio que treinar, tá ligado? Eu vou treinar contra ele e a gente vai lutar, beleza? Vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer e depois eu vou testar os estilos madeira. Bom, como vocês estão vendo aí agora, eu, mano, consigo escalar a parede. Agora é muito melhor, mano. Porque, mano, antigamente a gente ficava tipo... Meu Deus, mano. Como é que eu vou subir parede? Pá! E agora, muito melhor que agora a gente conseguiu aprender o controle de subir parede. Pá! Acho que andar pela água também. Eu só tentei pela parede, mas a gente conseguiu. É o que importa, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já subiram aqui pelas cabeças de Hokage. Eu não sei como o Bruno tá, galera. Então eu quero muito que vocês comentem aí como é que o Bruno tá, como é que tá a situação, tá ligado? Porque eu quero saber será que o Bruno tá indo... Como é que ele... Eu só quero saber o que ele tá fazendo, galera. Comenta aí o que o Bruno não está fazendo, que vai ser de grande ajuda. Então, caras, eu já vou ver se eu encontro o Hashirama. Mas antes... Pera aí, calma aí. Acho que vocês já viram um pouquinho dele ali, né, mano? Mas antes, eu quero muito o apoio de vocês. Bora apoiar demais. Tem o likezão aí embaixo. Aperta esse botão, mano. Aperta com toda a sua força o botão do likezão. Tem o botão de se inscrever também. Beleza? O botão de se inscrever e de ativar o sininho pra vocês conseguirem ver todas as notificações. Beleza? E também tem o botão do Instagram que tá lá, mano. Na verdade, nem tem esse botão, né, mano? Mas vai aí no Instagram, beleza? Me segue lá no Instagram luizão.ofc Me segue lá que é muito importante aí pra você ver esse rosto esbelto. E, mano, agora depois de ter todas essas vidas além de que provavelmente em breve vai ter um cantinho aí dos inscritos. Beleza, mano? Provavelmente a partir do quinto episódio vai ter o cantinho. Vou tá resolvendo aí o cantinho. Então, véi, se você quer estar nesse cantinho vai lá na minha foto e comenta hashtag Naruto que os primeiros já vão entrar no primeiro cantinho lá no episódio 5, beleza? Então é isso, galera. Basicamente é isso aqui. Então, vamos que vamos. E tá lá, mano. Hashirama Senju do mesmo clã que o meu da mesma bandeira que a minha. Bandeira não. Sei lá. Sei lá. Não sei o que falar, mano. Do mesmo clã. Tá ligado? É só do mesmo clã que o meu. E, véi, eu quero muito aprender o estilo madeira. Então, Hashirama Senju do mesmo clã que o meu que eu também sou o Luizão Senju aqui. Ele tem 50 mil de vida então já é uma coisa meio preocupante, mano. Porque até agora tudo que eu enfrentei tinha 2 mil. Então, galera, vai dar uma luta muito bem, muito bem, tipo, disputada. Então, vamos lá, Hashirama. Eu quero treinar com você pra pegar o estilo madeira. Então, vamos lá. Vamos começar com a luta aqui daquele jeito. Desculpem se tiver muito alto barulho de clique, galera. Foi mal, porque realmente é bem difícil, né, mano? Mas, véi, eu vou spamar clique. Então, já peço desculpas aí pra vocês. E vamos lá, galera. Vamos concentrar na luta. Ele dá muito dano, véi. Meu Deus, calma aí. Eu tenho que tomar cuidado disso aqui, porque se eu tomar uma pancada descuidada, eu vou pro cemitério, galera. Eu vou pro cemitério, eu vou pra vala. Então, mano, já tiramos aqui 5 mil de vida do Hashirama. Mano, a gente tá bem forte, hein, mano? Só que ele também é muito forte. Ele vai... Como ele tá me treinando? Ele não vai usar 100% dos poderes dele. Não vai usar todos os jutsus, nem nada, tá ligado? Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso aí. Beleza. Já vamos começar tirando os 10 mil de vida dele. Já tamo quase lá. E, mano, vamos lá. Encaixei um combo nele. Cara, será que eu consigo meio que enganar ele aqui? Deixa eu ver o que eu consigo fazer, hein, galera. Mano, eu acho que eu vou fazer uma... Mano, vou fazer uma sacanagem aqui com ele, hein, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, primeiro tsunami de areia aqui. Ele é... Mano, ele é bom, galera. Ele não vai cair numa dessas, né, véi? Quem que sou eu pra pensar que eu vou conseguir entrolar o Hashirama? Ó, agora vai. Agora foi, ó. Mano! O que que esse camarada fez? Beleza. Agora a gente conseguiu, galera. Meu Deus. Pera aí, deixa eu ver. O que que eu consigo fazer aqui? Eu quero muito ver o que eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos lá, galera. Eu tô bem concentrado, mano. Por isso que eu não tô nem olhando muito pra câmera, beleza? Então, ó. Vamos ver aqui. Ele tá aqui. Então, mano, eu vou começar a descer a pancada nele aqui, ó. Vou começar a descer a pancada nele aqui. É isso que eu vou fazer. Tá ligado? Olha ele. Ai, mano. Ele é muito bom, galera. Mas, olha. Eu tenho que tomar cuidado também que meu Zerami acaba, viu? Meu Zerami acaba, viu, galera? Nem queria falar nada não, mas se eu der mole, meu Zerami acaba. Tá. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui na situação. Véi, olha a vida que ele me tira. Ele me tira as que... Mano, ele tá tirando o mesmo tanto de vida que eu. Acho que ele se igualou no meu livro. Porque o Hashirama é o Deus Shinobi, viu, galera? O Shodime. O Deus Shinobi. Shodime. Daquele jeito, né, galera? Então, vamos lá. Ai, deixa eu lutar contra o Hashirama! Mano, quem... Mano, eu gosto muito do Hashirama, tá ligado, velho? É um do... Mano, acho que é o meu Hokage favorito, tá ligado? Porque ele é muito forte. Eu vou aprender muito com ele aqui no Naruto Hokage, viu? Mano, já tiramos muita vida dele. Tamo aqui quase tirando 20 mil de vida dele. E se eu ficar assim, acho que dá, mano. Acho que ele nem vai mexer muito aqui, não. Então, vai ficar tudo bem. Mano, até que não, né, mano? Até que ele conseguiu sair um pouco ali, hein? Vamos ficar bem ligado nisso aqui, porque, meu amigo, se eu der mole, eu me ferro, viu, galera? Porque o Hashirama, né, mano? O Hashirama não tem como dar mole contra ele, porque o bicho é muito forte, beleza? Vamos lá. Já estamos tirando muita vida no crítico também. E, velho, a gente vai conseguir... Deixa eu usar um pouco de Jutsu, galera, para não ficar aquela coisa tão ruim, tá ligado? Vamos lá. Eu vou usar o Dragão de Água, vai. Se bem que... Ah, tá tranquilo. Vamos usar o Dragão de Água aqui mesmo. Beleza, eu já usei alguns também do estilo... Ó, jogamos aqui umas lanças. Ele quebra a lança, mano. Ele é muito bom, velho. Ele quebra a lança com muita facilidade. Beleza. Deixa eu ver. Eu vou usar a arma de Água aqui. Mano, não, nem ferrando. Eu não vou lutar aqui, galera. Mano, eu vou trazer ele para longe, porque ninguém merece, mano. Olha essas águas aí, velho. Eu não luto em Água, nem ferrando, velho. Só se der para subir em cima. Se der para subir em cima, aí já é outro caso, né, galera? Subir em cima, as ideias, mano. Muito doideira falar que subir em cima, né, galera? Meu Deus, mano. Subir em cima é... Mano, não se fala, mano. Sei lá. É doideira, tá ligado? E ele está quase matando, mano. Estou nem vendo, mano. Meu Deus. Calma aí. Eu tenho que... Eu tenho que ficar bem de olho, porque o bicho está forte, mano. O bicho está me dando muito dano, mano. É um dos primeiros desafios aí grandes. Lembrando, velho, que o Bruno... Não sei o que ele vai querer fazer, mas, mano, ele é um Akatsuki. Ele vai querer se fortalecer. Vai querer ficar muito forte para a gente meio que... Para ele lutar. Mas, mano, estamos chegando aqui a terceira vida do Hashirama, que está muito difícil, mano. Está muito difícil lutar contra o Hashirama aí. Mas, mano, a gente vai conseguir ganhar isso aqui se tudo der certo, viu, mano? Vamos ganhar isso aqui. Vamos lá. Daquele jeito. Deixa eu ver. Ai. Vamos. Deixa eu ver. Mano, ele está quase matando aqui. Muito importante a gente estar sempre... Mano, ele me derrubou. Cadê ele? Mano, antes que ele recupere vida, porque ele tem uma regeneração ferrada, muito forte, eu vou ficar bem de olho. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer... Deixa eu ver aqui. Mano, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com ele, ó. Tsunami Jareia? Será? Não, ele é bom, né? Não, na real. Eu acho que consegui trollar ele aqui, hein? Deixa eu ver. Ah, não. Não trolei, não. Mano, eu estou falando que o Hashirama é bom, mano. Eu estou falando que o bicho é bom, mano. E eu... Mano, eu fico feliz que ele é muito forte, porque eu gosto muito dele, mano. Na verdade, sei lá, tá ligado? Eu gosto muito dele. Mano, é o meu Hokage favorito. Vou falar isso muitas vezes. Inclusive, mano, comenta aí. Hashtag primeiro Hokage. E também comente se o Hokage... Não, se o Hokage... Essa ideia já ia falar Hokage, mano. Comenta aí se o Hokage, mano. Hokage favorito, beleza? Comenta aí se o Hokage favorito. Porque, mano, é muito importante. Eu quero saber qual Hokage você acha. Mas se você acha o Luizão seu Hokage favorito, mano, você é um cara da hora, tá ligado? Nem sou Hokage oficial, mas se você acha da hora, tá ligado? Gostaria de saber aí. Mas enfim, vamos lá. Estamos quase derrotando o Hashirama, galera. Vamos conseguir aqui derrotar o Hashirama. E tomara que ele me dê o privilégio de conseguir utilizar o estilo madeira. Olha, mano. Vamos lá. Vamos lá, Hashirama. Por favor. Eu quero muito utilizar o estilo madeira, mano. Eu quero muito utilizar. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, falta pouca vida. Ele tá bem no canto aqui. E eu, mano, tô clicando que nem um doido aqui. Se vocês tiverem ouvido, vocês vão ver que tô clicando que nem um doido aqui. É um maluco, mano. Vamos. 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 Tá quase, galera. Tá quase. Minha mão tá até doendo, mano. Minha mão tá até doendo, mano. Vamos lá. Vamos. Mano, eu nunca... Mano, clicar é muito ruim, mano. Na moral, é. Fica clicando que nem um doido aqui pra batalhar. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase... Mano, antes que ele me mate, na verdade, eu vou ficar de olho aqui, mano. Porque, meu Deus, ele ia me matar primeiro, pra vocês terem ideia. Porque ele me tira muita vida. Então, vamos lá, galera. Agora sim. A gente vai conseguir. Ih, mano. Deixa eu ver. Ih, peraí. Foi, foi, foi. Mano, peraí. Conseguimos? Esse aqui. Mano, é ele. É ele, galera. O estilo madeira, galera. Ai, sim, velho. Ih, mano. Conseguimos. Tá, mano. Meu inventário tá meio lotado. Mano, eu vou primeiro esvaziar o tanto de coisa que eu tenho inventado. Porque eu quero testar isso aqui. Mano, é uma grande meta isso aqui. Porque estilo madeira é uma coisa doida. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos daquele jeito. Ah, eu não consigo liberar tudo. Mano, olha só. Ainda não tem disponível. Os caras já tem que atualizar pra eu ter tudo. Mas, olha. A gente teria isso aqui, mano. Que é a técnica Buda e o golem de madeira. Mas, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou pegar tudo aqui. Que não seja o estilo madeira. Beleza? Temos aqui. Isso aqui não precisa, tá ligado? Então, estamos aqui, ó. As Taltrees. Que eu não sei o que é que é Taltrees. Mas, sei lá. Meu inglês não é tão bom. Então, vamos aqui. Primeiro eu quero utilizar. Tinha que ter algum bicho, né? Pra gente testar, né, velho? Pera aí. Eu já sei como é que eu vou testar. Vamos lá. Vou espanar os golemzinhos de terra. Vamos lá espanar os golemzinhos de terra. Daquele jeito. E, ó. Golemzinho de terra. Vamos lá. Taltrees. Vamos lá, golem. Me ajude a testar esse negócio aqui que eu quero testar, velho. Tá. As Taltrees não estão funcionando. A gente tem que usar as prisões de quatro pilar. A gente veio criar uma prisão de quatro pilar. Beleza. Legal. Enquanto o golem vai morrendo aqui, eu vou abaixar até um pouco o som. Porque tá muito alto. Pra não ficar muito alto pra vocês. A gente conseguiu testar aqui. Aqui tem um clone de madeira. Muito legal o clone. Temos aqui, mano, essa técnica aqui, que é a técnica do corte, mano. É uma das minhas técnicas favoritas, beleza? Eu vou testar aqui, ó. No golem de madeira ali, ó. Olha como é que isso aqui funciona. Eu vou até, mano, eu tenho que acertar e vazar. Tenho que acertar e vazar. Olha aquilo ali. Mano. A gente começa a criar um negócio muito louco. Que é meio que, mano, é muito grande. Olha só. Muito grande mesmo. Mano. Isso aqui é a minha técnica favorita. Eu chamo até de uma técnica de selamento. Porque é uma técnica que eu gosto muito mesmo. Tá ligado? A gente tem aqui o dragãozão de madeira, que joga muito longe, mano. É um dragão muito forte, que dá dano em área. Eu gosto demais. E a gente também tem aqui o mundo nativo das árvores. Que basicamente a gente vai criar árvore, mano. Isso aqui é bom pra repopular. Olha só. Olha só. Olha o tanto de árvore que a gente criou. No caso, não criou. Porque também, né, mano, eu não estou num lugar propício. Mas olha, criou muito bagulho aqui de árvore. A gente também tem meio que um negocinho de árvore aqui, ó. Que a gente meio que cria um lugar pra prender no meio das árvores, mano. Eu achei isso aqui sensacional. Agora a gente tem o estilo madeira, mano. Estilo madeira aí, mano. E talvez no futuro a gente consiga o... Mano, como é que é o nome do bagulho? Eu esqueci o nome do negócio, mano. A gente consiga o estilo madeira. Não, o modo sábio da madeira, mano. Que é o meu modo sábio favorito também, mano. Eu gosto muito do estilo madeira. Eu gosto muito do Hashirama. E, véi, esse aqui foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí disso que foi sensacional. Eu achei muito bom. Muito maneiro a gente ter feito essas coisas aqui. Então, não se esquece de deixar o like, se inscrever. Passar lá no meu Instagram, Luizão.fc. E também ir lá no canal do Bruninho. Pra vocês contarem o que o Bruninho tá fazendo aí, mano. Que é muito importante. Conta aí embaixo nos comentários, viu? Então, é isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau! Valeu, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera. Dessa vez, nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage, mano. E, véi, estamos aqui no quarto episódio da série, mano. E, véi, no episódio passado a gente veio aqui. Mano, a gente veio numa floresta ali nos arredores da folha, mano. E a gente encontrou Senju Hashirama. Mas a gente derrotou o Hashirama, viu, galera? Conseguimos derrotar ele. E, mano, hoje a gente vai fazer uma coisa muito top. Vocês já estão vendo aí pelo título. Mas eu sempre gosto de fazer aquele suspensezão à toa, tá ligado? À toa mesmo. Mas, mano, bora deixar o like. Bora se inscrever daquele jeito. Porque, caras, tá sendo muito bom trazer essa série pra vocês. Vocês estão gostando bastante. Então, eu quero que vocês continuem apoiando muito, beleza? Então, bora fazer isso tudo. Tem meu Instagram também. Se vocês quiserem seguir e tal. É muito importante, galera. Muito importante mesmo vocês me seguirem lá no Instagram, tá ligado? Então, rapaziada. Basicamente, hoje eu vou virar um Jinchuriki, tá ligado? Eu vou virar um grande Jinchuriki. Porque, cara, eu fiquei sabendo da localização de uma besta de caudas lá numa ilha. Então, mano, que vocês já estão ligados. Eu espero que vocês já estejam ligados qual besta de cauda é. E, mano, Kurama. É ela mesma, mano. Então, velho, eu acho que a gente não poderia ter um começo melhor de série. Porque, mano, eu vou virar da Kurama e eu quero ser um grande Jinchuriki, mano. Na moral, porque eu quero dominar tudo. Tudo que der pra dominar, eu vou dominar. E, velho, então, eu vou ter que ir lá nessa ilha. Tá ligado, galera? Eu vou ter que ir lá nessa ilha. Então, eu já vou começar a andar um pouco aqui. Porque, velho, o caminho é longo. O caminho é longo. Eu vou ter que dar um corte. Mas, enquanto isso, eu vou trocar uma ideia com vocês. Porque é bom conversar um pouco, galera. Eu quero muito que vocês vão lá no vídeo do Bruno. Que ele vai estar postando um vídeo aí no mesmo horário que o meu. Então, vai lá no vídeo do Bruno. Assiste depois do meu, obviamente. Primeiro você assiste o meu, beleza? E aí, depois vocês vão lá no vídeo do Bruno. E me fala o que é que o Brunão tá fazendo, beleza? Eu quero muito saber. Porque, velho, a gente é Hokage. E se você é um Hokage, acaba... Mano, se você é um Hokage, vai lá e comenta a hashtag Hokage no vídeo do Bruno. E também no meu comentário. Pra eu saber que vocês são do time dos Hokages, beleza? Aí, mano, a gente vai ganhar. Porque eu não posso permitir que o meu amigo, galera... Como é que tá até bugando a... Isso aqui, mano. Tenho que tirar as nuvens. Mano, eu não posso permitir que o meu amigo, mano, se renegue e faça o que ele tá fazendo, galera. Então, a gente tem que realmente acabar com isso, mano. Porque o cara, ele deve tá fazendo muita coisa agora. Então, eu quero que vocês vão lá e comentem. E outra coisa que eu tenho pra falar também em relação ao cantinho dos Akatsuki, mano. Dos Akatsuki, não, mano. Nossa, mano. Olha que... O que que eu já começo, mano? Já começo falando do cantinho dos Akatsuki. Nem dos Akatsuki. Eu quero que vocês comentem aí sobre o cantinho dos Shinobis, beleza? Porque a gente é Shinobis aqui e a gente... Eu quero saber o que que vocês querem que eu faça um cantinho mesmo e tal. Porque no episódio que vem, se vocês apoiarem, estiverem comentando lá no meu Instagram o que vocês querem o cantinho, comenta a hashtag Hokage lá no meu Instagram. Que aí, assim que... Como eu posso dizer? Quando tiver tudo certo, tá ligado? No episódio que vem, eu já vou começar colocando alguém lá no cantinho dos Hokages, beleza? Então é isso, galera. Bora que bora lá, então, mano. Agora eu vou parar de enrolação. Eu vou começar a untar. E aí eu vou dar um corte. Quando eu chegar lá na... Lá na ilha que vai estar a Kurama, eu já vou lá e já vou virar a Jinchuriki. Vou ter que derrotar ela e eu vou virar a Jinchuriki. Então é isso, galera. Bora lá. Bom, galera. Estamos aqui já. Mano, na... Mano, é essa ilha aqui. Inclusive, a gente já tá vendo até o monstrão aqui, mano. Olha. Ai, caraca, mano. Mano, eu já tô sendo atacado pela Bijudama, galera. Não, calma aí. Já quero... Mano, já quero já ir daquele jeito. Mano, tortudar o nome da Kurama, mano. Que isso, velho? Qual que é o sentido, rapaz? Tá. Bom. Eu já... Mano, tá difícil encostar no bicho. É difícil, galera. Eu vou ter que usar meus jutos de madeira, provavelmente, e tal. Mas, mano, eu vou na espada aqui e ela me dá pouco dano, galera. Então significa que eu vou ter que utilizar os meus jutos de madeira para selar essa Kurama. Mano, mano, não comece a jogar no Bijudama, não, mano. O Bijudama é um negócio chato, mano. Na moral, não joga o Bijudama, Kurama. Olha isso, mano. O Bijudama é um negócio muito bugado. De verdade. Tá ligado? Porque eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada mesmo. Mano. Ferrou. Começou a bugar. Eu vou ter que entrar no servidor. Vai ser uma coisa de doido. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou jogar um dragão de madeira aqui nela. Meu Deus, ela desviou. Mano, vou jogar um dragão de... Mano, calma aí. Eu vou ter que entrar e tal. Porque vocês já estão vendo que tá difícil a situação, né, mano? Mano, como é que eu vou matar esse bicho assim? Não tem como, tá ligado, galera? Matar o bicho desse jeito, mano. Porque, olha isso. Agora eu consegui dar. Vou dar umas pancadas nela. Mas, mano, de qualquer forma, é muito difícil. Beleza? É muito difícil mesmo. Matar ela desse jeito. Porque, mano, as bicho-damas vão atrapalhar muito. Muito mesmo. E eu vou ter que acabar prendendo ela também. Olha isso, tá ligado, mano? E o pior, galera, é que se fizer essa destruição, tava ok. Só que, mano, a bicho-dama, além de... Meio que... Fazer a destruição dela e tal. É um bug. Porque isso aqui não destrói. Não destrói isso aqui. Porque se eu pisar, vai bugar. Então, eu prefiro nem pisar em cima daqueles negócios ali. Porque eu sei que eu vou travar muito, mano. Então, velho, eu vou tentar lotar aqui com ela. Se não der, olha isso, tá ligado? Vou tentar pisar aqui só pra vocês verem, olha. Bugadão, tá ligado? Isso, mano, me deixa um pouco... Como pode ser, meio estressado em relação ao mod. Mas, olha, eu vou ter que sair aqui e entrar, galera. Porque senão não vai ter como, não. Tá maluco? Mano, quando eu falo que é bug, eu não tô de brincadeira, mano. Literalmente, o bugasso. Porque, mano, eu reentrei aqui e já tá tudo de boa, mano. Olha isso aqui. Só tá lagado, né? Porque aí o bicho tá spamando o bicho-dama, mano. Isso é bem China, tá ligado? China é porque não sabe, galera. Nas linguagens aqui de BH, é uma coisa ruim, tá ligado? Isso aqui é uma coisa ruim. Mas vamos ver se eu consigo tirar um pouquinho mais de vida. Porque eu não quero cortar mais, galera. Não quero ter que cortar mais aqui pra vocês. Porque eu sei que, às vezes, é meio ruim pra vocês. E eu ainda vou ter que voltar pra vida. Então eu vou ter que dar um corte sim, tá ligado? Então, mano... Sei lá, velho. Uma base. Eu tô pensando... Eu tenho uma técnica de selamento que eu gosto de selar. Então eu vou tirar só um pouco de vida dela. Mais um pouquinho. Deixar ela com uns 10 mil. E eu acho que eu vou tentar selar. Porque eu acho que eu já vou ter tirado vida o suficiente pro selamento. Beleza? Vai ser isso que eu vou fazer. E aí eu acho que vai dar certo, mano. Porque, meu Deus do céu, mano. Ninguém merece essa Kurama, mano. Ninguém merece essa Kurama. Beleza? Vamos lá. Mano, vamos lá. Vamos vendo, tá ligado? Tá muito difícil aqui lutar. Vocês já estão vendo aqui como é que tá a situação. Pá. Mas a gente tá dando certo. Beleza? Vai dar certo. A gente vai conseguir se virar de Jury. Que olha só, tá bugando demais. E pelo menos a gente vai pegar 10k. Vai pegar 10k de vida agora. 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 Meu Deus. Buguei. Buguei. Não, não buga agora, mano. Porque é justo agora que vai pegar os 10k de vida. Beleza, mano. Vou tentar baixar só um pouquinho mais. Pra pegar 10k exatamente, mano. E aí a gente vai conseguir finalmente... Será que finalmente? Mano, acho que já tá bom. Deixa eu pegar aqui. A técnica é essa aqui. A cutting técnica. Beleza. Eu vou pegar aqui. E vou jogar. E vou vazar. Ih, mano. Me fala que deu certo. Eu errei. Nem fui errando que eu errei. Nem fui errando que eu errei, galera. Não, eu não posso errar. Eu não posso errar, galera. Meu Deus. Por favor. Eu tenho que dar certo. Tenho que dar certo, galera. Meu Deus. Mano, consegui. Consegui, galera. Meu Deus. Uh, galera. Meu Deus. Agora sim. Galera. Kurama selada. E o que que acontece? Eu vou selar ela aqui dentro de mim. Dentro da minha pessoa. E aí quando eu voltar pra vila, eu já vou estar com ela aqui na minha barriguinha. Beleza? Com ela seladinha aqui. Que vai estar tudo certo. Então eu vou selar. Vou voltar pra base. E aí eu troco uma ideia melhor com vocês. Beleza? Então é isso. Boa. Uh. Mano. Depois de muito tempo. Mano. Viajando. Tá ligado? Porque é muito longe. Estamos de volta no gabinete del Rokage, rapaziada. Mano. Vocês não tem noção que agora a gente é Jinchuriki, mano. A gente é Jinchuriki. Mano. O Rokage tá cabuloso. Porque, mano. Além de ser Rokage. Além de ter estilo madeira. A gente agora é Jinchuriki, rapaziada. Mano. Muito top. Eu acho isso aqui sensacional. Porque agora a gente é Jinchuriki, mano. Na moral. Estamos virando Jinchuriki. E galera. As coisas vão ficar tensas. Porque o Bruno falou que quer... Mano. Que quer... Como é que fala, mano? Fazer o plano olho da lua. Que é o plano que vai roerir todas as bijus. Shukaku. Matatabe. Isobu. Son Goku. Kokuo. Saiken. Shomei. Gyuki. E Kurama. E agora eu sou um Jinchuriki da Kurama. Só que, mano. Essa aqui provavelmente é a Kurama In. Que é a Kurama do bem. E tem a Kurama do mal também. Então pode ser que o... Que... Que a Kurama pode ser feita em duas partes. Qualquer biju pode ser, sei lá, em duas partes. Porque, por exemplo. No anime. O Naruto e o Minato são... São transformados em duas partes. Tá ligado, galera? Então. Basicamente. Ele... Eu não sei se ele vai vir atrás da minha Kurama. Mas se ele quiser o Descaldas. Completo. Perfeitão. Ele vai ter que vir atrás de mim. E eu não vou deixar. Tá ligado? Porque eu vou estar... Mano, eu vou estar cabuloso. Tá ligado? Então. Vai ser isso, galera. Como é que vai ser? Eu consegui esse itemzinho aqui do Skill Leader. Que eu ainda não consigo usar. Não sei por quê. Mas olha. Quando eu aperto aqui, ó. Eu preciso de Jutsu Médico, mano. Eu não tenho nada ainda de Jutsu Médico. E nem de Kinjutsu. Mas, mano. Quando o Bruno vier atrás, eu não vou deixar. Eu vou estar dominando já o meu Jinchuriki. E, mano. Comenta aí também. Uma coisa que eu quero que vocês comentem. Que é muito importante. Alguém pra ser o meu braço direito aí. Pra ser algum Kage aqui também. Que eu posso trazer. Que seria muito legal. Tá ligado? Traz aí. Que eu quero realmente trazer um Kage aqui. Pra fazer uma aliança Shinobi. E, falando em aliança Shinobi. Eu vou ter que trazer uma aliança Shinobi. Querendo ou não, uma hora. Então, véi. Comenta aí quem vocês querem que eu traga. E tal. Que vai ser muito importante. Beleza, galera? Vai ser muito importante mesmo. O apoio de vocês faz toda a diferença nessa série. E vai continuar fazendo. Tá ligado? Então, vamos que vamos, galera. Bora continuar essa série aí. E, caras. Tá sensacional. As coisas vão começar a tomar muitas proporções. Tô ficando até mais sério aqui, mano. Tô nem muito rindo, não. Porque, meu amigo. Vai ser uma coisa de cabuloso. Beleza? Então, véi. É isso, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. Passar lá no meu Instagram. Luizão.ofc E também ir lá no canal do Bruno, galera. Sejam os meus espiões. Comentem em hashtag Hokage lá. E fala tudo que vocês estão fazendo. Não, tudo que o Bruno tá fazendo. Que é muito importante. Eu quero muito que vocês falem. Pra eu ficar sabendo. E também já me precaver. Se ele tá falando que vai, por exemplo, em base de minha base. Vai lá e fala pra mim. Que eu já quero me precaver. E saber tudo que ele tá fazendo. Beleza? Então é isso. Beleza, galera. Valeu, falou, fui. Tchau. Valeu, rapaziada. Eu sou o Luizão. E bom, galera. Dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage. Galera, estamos aqui em mais um episódio aqui de Naruto Hokage daquele jeito. E, véi, galerinha. Eu tenho umas coisas pra conversar pra vocês. A gente falar o que eu vou realmente fazer. Tá ligado? Hoje a gente já botou esse paizinho que a gente vai em busca do manto da Kurama. Então vai ser isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes eu queria pedir mil desculpas aí, mano. Por não estar conseguindo postar primeiramente três vezes por dia. Porque tem alguns vídeos aí que eu achei... Mano, eu achei que eu ia conseguir começar a postar. E também eu achei que meio que... É, eu achei que ia ter série suficiente, galera. Mas eu não sei o que pegou com muitas coisas. E acabou que não tá dando muito pra postar. E também tem o fato de que eu estou também com a ausência de Coralineira. Coralineira pra ter saído Coraline recentemente. Era pra estar saindo hoje, mas não vai sair. Vai sair depois de amanhã, o próximo episódio. Beleza? Então, desculpem aí por isso, galera. Peço mil desculpas. Mas, véi, bora que bora. Hoje a gente vai atrás do manto da Kurama. E, véi, eu já estou tentando treinar um pouco aqui com o meu Skill Leader Kurama. Só que eu preciso de Medical Jutsu. E que em Jutsu também que eu não tenho nada. Então, eu vou tentar colocar um pouco de Medical Jutsu aqui. Medical... Isso, eu tenho que colocar 300 pontos. Meu Deus do céu, vai demorar muito. Também vou precisar colocar Kenjutsu. Então, peraí, deixa eu ver. Tem Kenjutsu aqui. Mano, desculpa aí se vocês tiverem ouvir o barulho muito alto do DT Mouse. Porque, meu Deus, é muito alto. Muito alto mesmo. E vamos que vamos. Porque pra gente começar a usar isso aqui, a gente vai precisar disso, né, galera. Muito importante aí. A gente tá sempre utilizando desses negócios aí. Que realmente faz... Véi, vai ser muito útil pra gente o Medical Jutsu também. Porque, pra quem não sabe, a gente vai conseguir mais coraçõezinhos. E a gente morre mais difícil. E, no caso aqui, eu tô bem precário de comida. Eu tenho que pegar comida, véi. Porque, meu amigo, tá bem ruim. E também, depois eu tenho que derrotar mais NPCs. Se eu pegar Skill Points. E aí, a gente consegue ficar bem forte. Mas, ó. Tá bom aqui. A gente já tá no Medical. E vai dar tudo certo. Beleza? Vai dar tudo certo. Já estamos aqui com 290 de Medical. Ok. Foi tranquilo. Foi favorável. Deixa eu ver agora aqui em Jutsu. Que a gente pode tentar pensar e usar esse bagulhinho aí, que é o Jutsu da Kurama. Que eu quero ver como é que funciona. Porque até agora eu não faço ideia também. Aí vai dar tudo certo. E, véi. Vão deixar o like. Bora se inscrever. Bora me seguir lá no Instagram, tá ligado? Então, foi. Tranquilão. Agora sim, deixa eu ver. Bugou? Bugou, mano? Tá, galera. Bugou. Mas eu queria realmente tentar usar esse Kill Leader aqui. Eu peguei errado? Cara, eu não peguei errado. Deixa eu ver. Tá. Não faz diferença, galera. Porque o que a gente vai querer pegar realmente é o Jutsu do bagulhinho lá. É que é o Jutsu do negócio, mano. O que é, vai ser... Pera aí. Meu amigo! Tão cedo! Tão cedo! Como assim? Sido desse jeito, véi. Galera, eu ia falar que eu ia querer pegar o manto da Kurama, tá ligado? Mano, já tem Rasen Shuriken. Os caras tão querendo derrotar o meu gabinete. Já tão querendo destruir o meu gabinete. Ai, ai, ai. Nossa, véi. Calma. Os caras tão jogando com o Lai com papel bomba. Ah, mano. Ferrou já, véi. Já ferrou tudo, mano. Mano, eu vou tentar fazer alguma coisa, galera. Senão a Vila vai ser destruída já. Luiz. Velho. Eu te avisei, cara. Cedo assim? Cara, o que eu te falei? Eu falei que eu ia atrás das bijus... Ô, Garcia, já falei pra você não ficar atacando, cara. Ô, isso daqui eu não quero nem querer, cara. Eu só te perrei. Cara, cedo assim, Bruno? Ô, Luizão. Quando a gente... Lá no início da série. Eu falei, cara. Eu ia atrás das bijus. Eu ia conseguir. E aí, do nada, chega uma notícia, graças aos meus inscritos, assim, que falaram pra mim que você virou de churiki. Mas, tá. Você quer ir atrás dos bijus. Mas você acha que você vai conseguir pegar... Sim. A minha... O meu... A minha biju? Eu não tô aqui pra pegá-la hoje, não, cara. Porque... Você sabe qual que é o destino de quem perde a biju. Então... É. Não, eu não vou... Tá, mas... Eu não quero pegar a biju hoje. O que eu vim aqui fazer, Luizão... Luizão, olha pra mim quando eu falo com você, parceiro. Ai, ai, tá. Cara, vocês são estranhos, hein? O que eu vim fazer aqui, Luizão, foi simplesmente avisar você que... Acaso que, como você já percebeu, tem um novo membro, que é o Garcia. E... Opa, bom dia. E nós dois estamos aqui, tipo, literalmente... Pra avisar que a gente vai começar nossos planos. E a gente vai começar a ir atrás das bijus e tudo mais. E... Outra coisa. Eu já despertei o meu Sharingan e em breve o Mangekyou. Hum... Então você veio avisar pro seu inimigo... No caso, seu inimigo, que você... Veio começar seus planos. Bem inteligente. Digamos que... Eu tenho ainda uma pequena consideração por você, Luizão. A gente era muito amigo antes de toda essa... Coisa acontecer. Ah, cara, você é um fofo. Você tem certeza que você não quer voltar aqui pra vila, não? Cara, você não acabou de perceber o que eu acabei de fazer na sua vila? Não, mas a gente reconstrói. Não tem problema. A gente, sei lá, despacha esse cara aí. Luizão, vem aqui me dar um abraço. Luizão, posso te responder isso com uma coisa? Vem mesmo, velho. Ele caiu no bait. Luizão, seguinte. Ahn... Eu só vim aqui realmente por consideração e também por destruir um pouquinho a vila, porque eu acho divertido. Ai, mas... Sei lá, hein, cara. Você sabe o que, cara? Cara, Luizão, você tá muito boa nessa destruindo sua vila, cara. Lembra que é a sua vila, hein? Ai, tá. Mano, eu não vou destruir minha vila, mas... Eu não posso fazer nada, tá ligado? Eu não consigo nem chegar no CIS. Parece que vou. E eu tô parado. Mas, mano, não vai adiantar nada. Você vai pular quando chegar. E aí, sim. Ah, vai. Não vamos pular. Cara, eu vou admitir. Eu tava... Sei lá, não sei se eu falo esse bagulho, mano. Fala logo. Mas, enfim, provavelmente os meus brasileiros aí da casa... Fala. 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 Que eu estava indo pegar o manto da Kurama agora. E eu não tô no nível... Na verdade, eu talvez... Olha, dá pra fazer isso aqui, hein. Calma aí. Luizão. Oi. Não. Falou pra mim. Não. Vem. Então vem. É, seu próximo gabinete vai ter que ser no subterrâneo, hein, cara. Nossa, Luizão. Ô, louco, o cara fez uma folha aqui, velho. O Luizão, ele tá virando agricultor. Agricultor nada, cara. Boa, Luizão. Mais árvores pelo mundo. É isso aí, Igor. Mais respeito, por favor, parceiro. Tchau, 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 Luiz. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, 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 tchau. Ih. Pegou. O cara tá realmente virando agricultor, cara. Tá bom que já começam a crescer umas árvores aí pra fazer a vila, né, mano. Mas é que não era o gabinete? Não, mas o gabinete também é de madeira, né, não? Mas você vai quebrar a árvore? Cara, eu acho que o tipo de bloco tem não são de madeira, não. Eita, pega. Tô quase morrendo aqui. É, Luizão, eu é sério. Cara, meu intuito não era fazer tanta destruição, mas graças às suas madeiras eu vou fazer destruição agora. Luizão, você já testa a minha borraza em ganho? Mano, pode ficar à vontade, rapaziada. Mano, no próximo episódio a gente tá tudo de burro. Então quer dizer que você é rápido? Então se a gente matar tudo, minha vida avisa, vai tá de boa. Eu tenho o estilo madeira, então é bem tranquilo, tá ligado, de construir tudo. Cara, é mais tranquilo de destruir, na real. É, Luizão, é bem mais tranquilo de destruir. Mas, cara, você já tá avisado, acaso que começou os seus planos, a gente vai vir atrás de todas as bijus, você é uma delas. Então não se preocupe, a gente vai vir atrás de você. Não vai ser agora, porque como eu já disse, eu tenho o mínimo de consideração por você ainda. Mas... Eu não, nem conheço, vou destruir. Mas nós vamos ver, tá? Quando a gente precisar da nova cauda, a gente vai vir, sem dúvida nenhuma. Mano, tá bom. Certo? Certíssimo. Garcia. Calma aí, mano, tô ocupado. Podemos ir embora, Garcia. Mano, quando o líder fala, você fica quieto. É por isso que eu tô falando, vai. Vamos embora. Aí, 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 esses caras não vão parar de destruir, não. Tá? Tanto faz. Vai embora aí vocês, tal. Ó, tinha até diamante aqui, galera. Acho que eles já vazaram. Já tão vazando, ó. Ficou até lagado. Tem diamante aqui? Sei lá, mano. Não sei o que eu vou fazer, rapaziada. Mas, meu Deus. Os caras detonaram tudo. Provavelmente vai estar lagando até o servidor, mano. Porque parece que eles, até o momento, dão sair daqui. Mas, mano, não tem muito o que fazer, galera. Eu, felizmente, já imaginava que esses caras iam fazer isso. Então, já evacuei a vida, galera. Por isso que eu tô bem de boa. Véi. Eu não acho que seja uma coisa muito interessante deles virem aqui falar pra mim que eu fui lá... Que eu... Como eu posso dizer? Eu acho muito interessante deles virem aqui falar pra mim que eu meio que... Como eu posso dizer, mano? Eu tô me bugando aqui. Mas, ó, deixa eu ficar até na F5 aqui pra vocês ficarem de boia pra gente conversar, trocar uma ideia da hora. Beleza. Eu não acho muito inteligente dos camaradas virem falar o que eles querem fazer. Que eles já vão começar a fazer. Beleza. Eles, mano, eles podem fazer muitas coisas. Podem acabar. Não vão matar, galera. Eu já tiro essa possibilidade do ar. Porque não vão matar. Beleza. Não vão matar mesmo. Inclusive, tem outras Kuramas. Eles podem tentar pegar, sei lá, o chakra dos irmãos Kinkaku e Kinkaku, sei lá. Mas, ó, podem pegar o chakra da Kurama Yin ou da Yang, né? No caso, a minha é Yin. Beleza. Tem muitas coisas, galera. E, enfim, eu vou ficar muito forte. Vou ficar muito forte mesmo. Vou ficar forte pra caramba. E não vou deixar ninguém fazer isso comigo, não, mano. Eles não vão poder fazer o que eles querem. E vocês vão ver que no final, caras, quem vem vencer é os Hokkaus. Beleza. E, rapaziada, vai ser isso. A gente enfrentou uma pequena lutinha nesse episódio. Foi uma coisa, sei lá, meio estrondosa. Porque os caras já estão... Tem um poder destrutivo mais forte. Mas o meu poder técnico talvez se sobressai. Eu não sei como eu posso dizer isso, mano. Porque eu tenho estilo madeira e tal. Eu não quis usar nenhuma... Não quis usar nada. Eu tava querendo ver mais ou menos o que eles estavam usando. No caso, eu só usei a técnica aqui de corte. Que é meio que pra crescer árvore. Porque essa técnica realmente foi me ajudar a construir a vila aqui de novo e tal. Porque realmente a técnica de corte é muito boa. Mas, galera, a gente vai ter muita coisa pra fazer. Por exemplo, ó. A gente vai conseguir criar um nativo no... Um nativo mundo de árvores. E a gente vai fazer muita coisa aqui. E já vai tá reconstruído, beleza? Comenta aí coisas que vocês querem fazer, galera. Eu tava querendo ver se eu consegui lá no Clão Uchiha pegar um Sharingan. Pra depois ter o Rinegan. Porque eu sei que o Rinegan tem uns poderes muito fortes. Então, comenta aí o que vocês querem. Também pode ser Byakugan. Dependendo, tá ligado? Mano, no caso, pegar um Sharingan do Clão Uchiha é uma coisa meio ruim, né, mano? Porque o Clão Uchiha é aqui da vila. Não é muito bom como o Hokkaido. Mas, enfim. Eu posso, sei lá, derrotar um ninja renegado como Itachi. E acabar indo lá e, sei lá, pegar o Mangekyou dele. Eu não sei. O Sharingan dele, né? Não sei exatamente. Vamos lá. Galera, comentem coisas que vocês querem que eu faça pra eu ficar forte. Porque, realmente, os caras já viram... Já foram aqui tunados, tá ligado? Já foram tunadões mesmo. Então, não se esquece de deixar o like, se inscrever e passar lá no meu Instagram. Luizão.fc. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, Flufu. E tchau! Valeu, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera. Dessa vez, nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokkaido, galera. Essa série que vocês estão apoiando, véi. Já vou avisar um joguinho aqui pra vocês, véi. Que eu queria, realmente, estar gravando com o Webcam aqui. Eu queria, realmente, estar gravando com o Webcam. Pra ficar de boinha pra vocês e tal. Que eu sei que vocês gostaram bastante do Webcam e tal. Mas, galera. Não vai ter como por enquanto. Mas eu vou tentar trazer nos próximos vídeos com o Webcam. Beleza? Então, fiquem tranquilos que os próximos já vão vir. Inclusive, eu tava vendo até pra tentar trazer outras séries. Eu, com o Webcam. No caso, eu gravei Heróis S-Bloins com o Webcam. E, também, vou tentar trazer Contos de Terror com o Webcam. Só que eu tô tentando ainda trabalhar nisso. Porque, meu Deus. Não dá. Não tô conseguindo ainda pra trazer. Inclusive, vai sair Contos de Terror, galera. Depois de amanhã, provavelmente. Na quarta-feira. Não, pera. Vai sair na quarta-feira. Beleza? Amanhã. Quando esse vídeo vai estar saindo. E, véi. Hoje, eu decidi, galera. No episódio passado. Eu tava tentando pegar o Manta Kurama. E, véi. Os caras foram lá e me interromperam. Eu iria pegar o Manta Kurama hoje. Porém. Hoje não. Hoje não. Daquele jeito. Eu quero ir atrás da Marca da Maldição, galera. Porque, caras. É um modo sábio muito bacana. Inclusive. Querendo ou não, a Marca da Maldição tem um pouquinho do modo sábio, né, galera. Então, basicamente. Eu vou ir atrás da Marca da Maldição. Vai ser uma coisa que eu vou tentar pegar. E eu sei bem onde o Orochimaru tá, mano. Ele tá em um dos esconderijos dele. Lá no... Mano, tá nos esconderijos dele. Beleza? E eu já sei onde ele tá. Já consegui localizar aqui com as forças da Vila da Folha. E, inclusive. Deixa eu até dar uma olhada aqui, galera. Porque não tô conseguindo. Não tá muito alto o som, mano. Tá bom agora? Eu acredito que esteja bom agora pra vocês. Não sei se tá muito... Não. Mano, era pra tá alto, né, galera. Vocês tão ouvindo o barulho bem de fundo aí. Mas, enfim, hoje a gente vai lá, então. E, véi, vai ser basicamente isso. Lembrando que tem vídeo aí todos os dias. Hoje vai sair, por exemplo, três vídeos. Vai sair esse agora às três horas. Saiu já o primeiro episódio de... Como é que fala, mano? Já saiu o primeiro episódio aí de Apocalipse Zongui. Então, passa aí no primeiro vídeo do dia. E vai sair Coraline à Noite também. Então, se você tá vendo isso aí, vai tá saindo Coraline à Noite. Então, beleza, galera. Agora já dei todos os avisos. Já conversamos. Já trocamos uma ideia. E agora, tudo que eu tenho que fazer é ir lá trocar a minha espada com o Orochimaru. Então, mano, eu já vou começar a andar pra gente ir lá daquele jeito. E uma hora a gente cola lá, né, mano? Tá aqui o Bruninho e o Garcia. E eu tenho que trazer um braço direito também, mano. Porque até agora eu só gravei sozinho, véi. Então, meu Deus. Eu tenho que trazer um braço direito aí pra participar dos meus vídeos. Então, vamos lá, né, galera. Vamos lá daquele jeito, naquele pique. E bora. Uh, depois de passar um tempinho aqui, né, véi? Já tamo vendo ali. Mano, ele já tá bem exposto, na real, mano. Não tem esconderijo aqui, cara. O que ele tá arrumando? Tá, galera. O que a gente tem que fazer é derrotar o Orochimaru, beleza? Tá, deixa eu ver aqui, mano. Eu tô meio sem comida. Ah, tem ramen aqui, beleza. Vou pegar esse ramen aqui. A gente tá meio sem comida mesmo. Daquele jeito, daquele naipe. Vamos tentar derrotar aqui o Orochimaru. E, mano, é o que a gente vai fazer, beleza? A gente vai derrotar o Orochimaru. Bonitinho. E ele não dá muito dano em mim, não, mano. Pra vocês verem que eu tô num outro patamar, talvez. Vamos tentar prender ele na prisão de quatro pilares, mano. Olha, eu gosto dessa prisão, mano. Mas, vendo, não tá dando muito certo, né? Era pra tá dando certo, né, véi? Mas, ó. A gente fez um bagulhinho gigante aqui. Não deu nada. Mas, enfim, vamos derrotar o Orochimaru aqui. Já vamos começar na pancadaria mesmo. Porque, meu amigo. A gente vai conseguir mesmo derrotar ele na pancadaria. Beleza? Vamos lá. Cara, se você estiver escutando barulhinho aí de clique, mano. Desculpa, porque, mano, meu mouse é meio altinho, né, mano. E também o microfone capita muito. Então, vamos que vamos. Já vou, mano, já vou batendo e defendendo. E aqui, eu tô com uma... Mano, minha Katana eu gosto muito dela, né? Eu gosto muito da minha Katana. Eu tô ficando sem estamina. Eu vou ficar parada de dar dano em breve. Então, eu vou comer aqui um pouquinho de ramen pra gente ficar de boa. Então, vamos lá. Daquele jeito, derrotar o Orochimaru pra conseguir a marca da maldição, mano. Bora lá. Já está quase com a metade da vida do Orochimaru. Então, estamos indo bem. E, velho, eu achei que eu não tava dando nenhum... Agora eu não tô dando nenhum mesmo nele. Porque, meu Deus, ele perdeu tudo. Perdi toda a minha estamina. E, velho, ela não recupera nem ferrando, velho. Mano, por que que eu não recupero? Galera, eu não sou muito bom com esse mod, viu? Mod de Naruto C aí, negócio C aí, eu não sou muito bom. Então, ainda tem que recuperar um pouquinho as habilidades e aprender. Agora tá meio altinho, né, galera? É o som do mine. Eu nem sei se eu abro ou se deixo de abrir, não sei. Eu ganhei efeito? Eu ganhei a velocidade, né? É o que eu ganho porque tá por estar com essa katana. Tá, vou ter que comer de novo aqui um ramen. Tá, vou ficar mais de boinha aqui também. E vou pegar um pouco de ramen aqui pra gente continuar dando dano no Orochimaru, beleza? Vamos lá, vamos lá. Continuar dando dano. Eu vou testar uns Jutsus também, galera. Vamos lá. Por que não, né? Vou spawnar um clone de madeira aqui. Vamos lá. Vou usar aqui o dragão de madeira. Vamos daquele jeito, rapaziada. Aqui nós conseguimos... Nossa, esse clone realmente, galera, é um dos clones mais resistentes do mod, viu? Porque ele tanca muito. Então eu gosto muito dos clones de madeira. Vou spawnar vários e vou deixar eles lutando ali, velho. Eu gosto dos clones, viu? Vamos lá. Vai todos. Vamos todos, mano. Vamos spawnar. Continuar spawnando até clone aqui, ó. Vou gastar meu chakra todo, mas vamos lá. Meu Deus do céu, olha isso. Olha os clones, galera. Olha os clones como é que tá. Olha os clones como é que tá, galera. Mano, eu vou deixar aqui, galera. Realmente, se eu fizer isso aqui, vai ser só... Mano, não vou precisar gastar minha estamina nem ferrando, velho. Meu Deus. Olha isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá só deixar, mano. É só literalmente deixar. Os clones batendo lá. É só deixar, mano. Não tem muito o que fazer, não. Os bichos vão ganhar do Orochimaru ali, velho. Mano, os bichos vão ganhar. Vai ser isso, galera. Vai ser realmente isso aqui. Mano, inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou começar a usar uns Juxas aqui porque eu queria testar, mano. Porque eu não sei muito como é que funciona esses Juxas aqui ainda. Eu sei que eu consigo usar em alguns lugares. Por exemplo, eu consegui spawnar um mundo nativo de flores. Mano, o Orochimaru parou de bater. Não vai parar nada, não, rapaz. O Orochimaru vai continuar. Mano, os clones subiu? O chakra deve estar acabado, hein, mano. Mas, ó, não tem problema. O Orochimaru vai e continua. Mas eu spawnei muito. Eu tô quase sem chakra. Tomara que vale a pena, né, velho. Porque, meu Deus. Tá. Vamos lá. A gente consegue derrotar ele, galera. E vamos que vamos que a gente vai conseguir, mano. Desse jeito a gente consegue, sim. Olha o tanto de clone que a gente tem, mano. É até engraçado ver tanto clone, mano. O Orochimaru nem dá dano direito. Nem dá dano direito, galera. Mas, enfim. Caras, eu vou tentar começar a dar uns tapas aqui. Na real, deixa eu matar esses clones tudo primeiro, galera. Porque senão vai ser difícil, né. Vai ser difícil conseguir acabar com o Orochimaru. Tranquilão. Vamos lá. Tá. Conseguir acabar, mano. Pior que eu ajudei um pouco o Orochimaru, né, velho. Porque a gente acabou ajudando ele mesmo. Porque ele tava numa enrascada ali com os clones. Mas eu mesmo quero acabar com minhas próprias mãos com esse cara, velho. Então vamos lá. Já derrotar ele aqui. Falta 9 mil de vida agora, mano. Chegamos aos 9 mil. Estamos indo muito bem. E, velho, a gente tá indo com folga, galera. E lembrando que os cara tá ali. Meio que lutando, né, mano. Tá meio que lutando ali. Tá meio que fazendo as coisas dele, inclusive. Eu quero que vocês vão lá, mano. Inclusive, enquanto a gente tá lutando aqui, mano. O Hokagezão. Então, galera, lembrando que eu tenho que eliminar o Orochimaru de qualquer forma, né, mano. Porque o Orochimaru é uma ameaça pra vírus. Então, eu quero que vocês aí que estão meio que... Como eu posso dizer? Vendo esse vídeo. Eu quero que vocês vão lá no vídeo do Bruno. No vídeo lá do cara que tá gravando essa série lá. E aí, eu vou deixar o Kine. E aí, eu vou deixar o Kine. Tá, vocês estão vendo aí que... Mano, o cara já tá lançando o Kine. Mas, ó. Quero que vocês vão lá no vídeo do Bruno. Comentar o que ele tá fazendo, beleza? É muito importante mesmo que vocês vão lá e comentem, beleza? O que é que o Brunão está fazendo. O que é que ele tacou esse Kine no meu vídeo. Então, eu quero que vocês façam isso. Comenta lá. E bora comentar a hashtag Hokage no vídeo do Bruno. Porque os Hokages irão ganhar, mano. O Ben tem que vencer, galera. Meu Deus, o Bruno era meu amigo? O Bruno pode ser que era meu amigo, mano. Mas eu não vou admitir, galera. Porque, cara, eu herdei a vontade do fogo. A vontade do Hashirama. E não vou admitir ninguém, mano. Por mais que seja meu amigo ir lá e fazer o que ele tá fazendo com a minha vida. Tá ligado? Então, vai ser basicamente isso. E bora acabar com o Orochimaru também. O Orochimaru foi um cara que ferrou bastante a Vila da Folha. Eu quero realmente ver se a gente vai conseguir essa marca da maldição ou não. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver, mano. Pera aí. A gente conseguiu derrotar o Orochimaru. Pera aí. Calma aí. Deixa eu ver um bagulho aqui. Calma aí. Mano. Bom, rapaziada. Eu voltei aqui. Estou de volta na Vila. Falsou um tempo, galera. Porque eu tava meio bugado. A marca da maldição tava bugando com a textura que eu tava usando. Depois eu vou tentar até corrigir. Mas, caras. Assim que eu fui lá e terminei o vídeo, já deu pra ver. Meu Deus do céu, velho. Olha só. Calma aí. Que agora eu já configurei, né, mano? Eu já configurei tudo direitinho. Então, mano. Olha pra vocês verem, velho. Marca da maldição agora. Estamos com a marca da maldição. Velho. Eu queria muito pedir pra vocês deixarem o like, viu? De verdade. Porque não deu muito trampo fazer essa marca da maldição. Foi uma coisa cabulosa. Na verdade, não foi fazer, né, mano? Foi mais derrotar o Orochimaru lá. O Orochimaru deu muito trabalho. E, velho. E, velho. Querendo ou não, agora a gente eliminou meio que um Jounin. Posso chamar o Orochimaru de Jounin, mano? E olha aquele senjutsu ali, mano. Eu tô com muito senjutsu, que é o jutsu sábio. Só que, meu Deus, isso aqui puxa muito. Mas, caras. Eu quero muito que vocês vão lá no vídeo do Bruno. Do vídeo do Bruno Nola. Pra falar o que ele tá fazendo aqui pra mim. E comenta lá. Hashtag Hokage. Que é muito importante mesmo. Vocês estarem comentando. Hashtag Hokage. E, velho, agora que bora, galera, que no próximo episódio eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu comentei coisas que vocês querem que eu faça. Pode ser Mantakurama. Pode ser Motosapachirama. Pode ser um tanto de coisa, mano. Eu sei que eu falei muito rápido e tal. Mas comenta aí. Vocês querem que eu pegue um Biakugan, um Sharingan? Seria legal eu ter. Porque aí, mano, como eu tenho estilo madeira, eu posso já ir lá e pegar o Rinnegan em breve, tá ligado? Ou também, com o Biakugan, eu vou pegar o Motenseigan. Então, eu quero que vocês comentem aí. Pá, um tanto de coisa que dá pra fazer. Não necessariamente o Motenseigan, né, mano? Mas vocês entenderam aí. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, passá-lo no meu Instagram, luizão.fc. Também tem meu Twitter, também tem meu Discord. E é isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau! Rapaziada, eu sou o Luizão. E, bom, galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage. Galera, já estamos aqui no sétimo episódio, cara. Olha só, sétimo episódio de Naruto Hokage. E, caras, hoje eu vou em busca aí, como vocês estão vendo no título, do Manto da Kurama, beleza? Eu vou em busca do Manto da Kurama. Eu já preparei umas coisinhas aqui. Eu vou explicar como é que vai ser isso, beleza? E, véi, basicamente, eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam aí no canal, beleza? Que é muito importante aí que vocês estejam se inscrevendo e dando aquela moral muito grande, tá ligado? Pra essa série continuar. E se você gosta de Naruto, bora apoiar de qualquer forma, né, mano? Também tem meu Instagram, luizão.ofc. Tem meu Twitter, luizão.drx, tá tudo aí na descrição. E também tem meu Discord, beleza? É isso, galera. Bom, hoje, como eu disse, a gente vai em busca do Manto da Kurama. Mas, antes da gente ir, eu gostaria que vocês fossem lá no canal do Bruno pra vocês comentar aí, hashtag Hokage. Vai lá no vídeo dele e comenta hashtag Hokage. Esse aqui é o primeiro vídeo do dia. Então, passa as três horas que vai ter mais um videozinho que vai ser às quinze, beleza? Que vai ser um videozão cabuloso de contos de terror, beleza, galera? E, mano, beleza. Vamos começar. Então, daquele jeito, eu coloquei... Na verdade, eu meio que invoquei a Kurama. Meio que pra dentro daquela floresta ali. E a gente vai lá, galera. Porque a gente tem que derrotar ela pra eu meio que treinar com a Kurama. Pra eu já começar os primeiros passos de dominar a Kurama. Que é ter o Manto da Kurama, tá ligado? Que é muito importante, caras. Então, eu vou subir aqui pra gente conseguir tranquilamente... Deixa eu ver. Pra gente conseguir achar essa floresta, mano. Porque, meu Deus, a gente vai ter que ter essa floresta, né, mano? Achar essa floresta aí pra nós pegar a Kurama. A Kurama. Eu não sei como é que ela tá a situação. Se ela tá detonando muito bicho. Mas a gente vai lá, né, mano? A gente vai lá porque eu quero mesmo detonar a Kurama. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui, velho, uns múltiplos cones das sombras. E também vou pegar uns clones de madeira. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Porque a gente vai fazer isso, beleza? Se eu tomar uma pancada muito grande, corre o risco de eu, sei lá... Aprender, tá ligado? O jutsu. Mas, mano, ela deve estar ali mais pra frente, né? Bom, a Kurama tava aqui perto e já começamos mal, mano. Porque ela já tá tentando me acertar. Eu já vi ela bem de longe. E, velho, a primeira coisa que ela tentou foi me atacar. Bom, basicamente, vamos ver o que a gente tem que fazer. Eu vou pegar a Ramen aqui porque a gente vai precisar. E eu quero descer a espada. A gente vai treinar e ela dá muito dano. Meu Deus, ela dá muito dano, rapaziada. Ela dá muito dano, mano. Mano, eu não vou conseguir tretar com isso aqui, não. Eu não vou conseguir tretar com isso, galera. Não vai ter como, sinceramente, galera. Eu vou ter que ir só na base do jutsu mesmo. E, velho, ela tá com... Mano! Não tem como rebater, mano. Meu Deus! Meu Deus, mano. Não tem como rebater, cara. Tá maluco, rapaziada? Eu vou tentar só no dragão de madeira mesmo. Eu vou só na madeira. Porque, cara, vai ser difícil dessa vez. Tá? Eu invoquei ela com um pouco menos da metade do chakra. Então, tipo, vai ser... Era pra ser de boa, mas, mano, ela tá meio dura, né, velho? Tá meio difícil aqui de... Ai, velho, olha só. Já começou, né, cara? Esses bugs aí de bijudama. É muito difícil. Então, vamos lá que uma hora a gente consegue. Eu tenho que... Inclusive, eu vou começar a infundir um pouco de chakra aqui pra ficar de boa pra mim. Pra eu recuperar o chakra, né, galera? Porque eu tenho que recuperar o chakra mesmo pra não perder as lutas, né, cara? É muito importante que eu recupere e tal. Velho, vamos só no dragão de madeira. E eu tenho que tomar cuidado com esses buracos, mano. Porque vocês estão vendo que eu tô dando umas lagadinhas, né? Olha só, pra vocês verem. Bijudama. Mano, olha isso aí, velho. Olha isso aqui. Eu já tô meio acostumado, viu? Lembrando que meu dragão parece que detona ali na bijudama, mano, ó. Parece que muda o percurso dele. Meu Deus do céu. Bijudama é um bagulho difícil, galera. Bijudama é um bagulho difícil. Mas, bom, bora no dragão de madeira aqui. Deixa eu ver se tem outro juto que eu posso usar. Eu vou usar essa churicã, hein? Churicã das sombras aqui, ó. Mano, mano, espanca mesmo. Só que eu tô sem chakra já, mano. Então, eu tenho que infundir um pouquinho de chakra aqui daquele jeito. Meu Deus, eu vou... Shifting, mano. Shifting, agora ele não vai me pegar nessa bijudama. Ok, deixa eu ver. Passou. Mano, vai pegar ali na madeira. Meu Deus do céu, galera. É. Essa vai ser difícil, galera. Essa kurama vai ser difícil. Então, já deixa o like aqui. Que a gente tem que conseguir derrotar ela. Pra gente... Aprender o mano. Obrigado. Então, vai ser basicamente isso aqui. Deixa eu infundir um pouquinho de chakra. Já estamos quase chegando no mil. E pra usar chakra, galera. Que eu só vou poder usar habilidade distância. Porque esse bicho tá cabuloso. Vai ter que ser desse jeito. Beleza? Vai ter que ser desse jeito mesmo. E, véi. Uma hora minha comida, inclusive, acaba. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque eu tô... Mano, eu não tô indo lá no tiraco pegar o ramen, não. Mas, enfim. Vamos lá. Naquele jeito. Naquele pique. Porque, véi. Uma hora vai dar tudo certo. E aí, a gente vai conseguir ter muito chakra. Eu vou querer deixar nos 3 mil. Pra gente já ficar muito bem. Pra gente conseguir lutar. E tem o... O Bruno, mano. O Bruno tá no servidor aí usando o Kirin. Beleza? O Bruno no servidor usando o Kirin. E, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Já estamos quase chegando no 3 mil. E o Bruno continua usando o Kirin aqui. E, véi. A gente vai conseguir. Beleza? A gente vai conseguir daquele jeito. E, pá. E, mano. 2.500. Mano. Eu vou usar no 2.500 mesmo. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. E, caras. Ela tá destruindo tudo ao redor, mano. O problema é que essa floresta fica bem pertinho. Meu Deus. Eu vou ter que usar... Ai, caraca. Ai, meu Deus. Tá muito difícil. Tá. Vou usar o dragãozão de madeira mesmo. Mano. Na real, eu tô querendo muito ir na espada mesmo, né? Eu acho que é o ideal ser feito. Beleza? Calma. Tá. Deixa eu tentar ver, mano. Eu vou tentar não pisar em nenhum buraco que possa me comprometer aqui. E vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Deixa o seu like. Porque essa luta aqui contra a Kurama tá sensacional, beleza? E, mano. A gente tirou muito a pouca vida dela. Eu vou ter que ir na espada aqui. Por enquanto, as minhas habilidades com a espada estão sendo muito boas. Beleza. Recuperamos a vida no talo aqui. No máximo. E vamos que vamos. Vamos lá. Meu Deus do céu. Pera aí. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Meu Deus. Calma. Desceu pra zero já de novo. Desceu pra zero já de novo. Tá. Calma. Calma. Mano, eu tô ficando sem comida, galera. Eu tô ficando muito sem comida. Eu tô ficando muito sem comida. Mas, mano. Dane-se. Dane-se. Calma. Calma. Eu também não dane-se assim não, né, mano? Eu vou ter que... Ah, não. Minha comida literalmente acabou. Minha comida literalmente acabou, galera. Eu vou ter que ir na pancada mesmo. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mano. Tomara que eu não perca. Mas, mano, tá lagando. Será que isso é bom? Será que isso é bom? Ai, tá. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Galera, tomara que eu não perca. Eu tenho muita vida aqui ainda e acho que vai dar certo, tá ligado? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. A gente vai conseguir... Será que derrotar ela, galera? Falta um pouquinho ainda. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Meu Deus, calma. Eu vou afastar. Eu vou afastar. Eu vou afastar. Eu vou afastar. Eu vou se afastar. Rapaziada, eu morri, mas não morri. Eu não entendi nada. Mas, cara, eu tô aqui, tá ligado? Eu estou aqui e, pelo menos, a gente conseguiu o manto da Kurama. A gente conseguiu. Pois, velho. Eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou lá. Calma. Eu vou testar um pouco das habilidades. Eu não vou spawnar aqui em cima. Tá. Pelo menos a gente tá... Mano, calma, calma. Eu tô... Mano, não tô processando nada. Deixa eu ver. Minha mãozona tá cabulosa aqui. Beleza, mano. Isso aqui é uma coisa muito boa, galera. Meu Deus, conseguimos daí. Eu não achei que seria dessa forma, galera. Na quase morte. Tá ligado? Isso aqui pode ser considerado uma quase morte. Porque, cara... O bicho quase matou a gente. Eu tô aqui, mano. Como o manto da Kurama ainda. Meu Deus. Mano, eu não achei que isso fosse acontecer. Mas, olha. A floresta, galera. Deu olho um pouco pra achar ela. Achar a Kurama e tal. E, mano... Vamos lá. Daquele jeito. Ah... Ai, tá. Vamos lá. Vou subir aqui. E, mano, a floresta onde ela tava... A Kurama estava... É mais ou menos ali. Então, eu gostaria que... Desse certo. Olha só. Dá pra ver um pouquinho da destruição, mano. Dá... Na real não dá muito não, né? Mas, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Ah, porque eu quero testar meu poder agora. Porque agora a Kurama já era e tal. Tomara que o... Ah, já dá pra ver. Ah, dá pra ver sim, mano. Um pouquinho. Na real, eu acho que reconstruí tudo. Legal. Menos mal, rapaziada. Menos mal mesmo. E, velho... Ai, caraca. Já cheguei tomando uma bijudama na cabeça. Quase. Tá ligado? Mano, agora é a hora de testar como o Jinchuriki da Kurama... Meu Deus, mano. Eu me sinto muito melhor. Mas, mesmo assim... É, velho... Mesmo assim, não vai dar pra lutar contra ela, não. Não vai dar pra lutar contra ela, mano. Não vai dar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou selar ela aqui. Beleza? Cura a minha seladinha. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar ela já. Já vou guardar ela meio dentro de mim de novo. Pra ela ficar de boa. E aí, vai ser o seguinte. Eu vou voltar lá pra vila já tranquilão. E testar um pouquinho mais esse bagulho. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Kurama selada. Novamente. E a gente tá ficando forte, hein, caras? Eu achei que eu tô bem forte mesmo. Gostei muito do poder da Kurama. E, velho, agora sim a gente tá pegando novas armas aqui. Provavelmente no próximo episódio. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu quero que vocês comentem. Eu posso pegar, por exemplo, o estilo... O... O modo sábio da madeira. Pode ser uma boa opção. Também posso pegar, talvez... Um... Quem sabe? Deixa eu ver. Vamos... Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Um Sharingan Biafugan, mano. Eu tô falando isso em todos os vídeos. Mas, cara, eu quero que vocês comentem. Se eu tava pensando em pegar um Sharingan, que eu já tenho chakra do estilo madeira. E aí, nesse caso, vai ser bom. Porque, caras... Tendo chakra do estilo madeira, eu vou conseguir ter o Rinnegan. Que Rinnegan, pra quem não sabe, é o olho do sábio dos seis caminhos. Então é isso que eu queria. Eu queria realmente isso. Beleza? Galera, tamo aqui agora com o chakra do sábio dos seis caminhos. Não. Mano, o que eu falei do nada, velho? Do nada é isso? Tamo aqui com o chakra da Kurama agora. O manto envolvendo a gente. Só que, por enquanto, com uma cauda só, né, mano? Mas, enfim, é o começo. O começo de uma coisa que vai começar muito bem. Estamos indo muito bem aqui, como o Jinchuriki da Kurama e Kami, também como o Hokage. Claro que a gente tomou uma invasão há cinco episódios... Não, há dois episódios atrás. Mas isso a gente vai relevar em breve. Então eu quero que vocês comentem o que eu faço. Não se esquece de comentar o que o Bruno tá fazendo também. E, véi, é isso, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e passar lá no meu Instagram, beleza? Luizão.fc, que é muito importante. Então, é isso, galera. Valeu, falou, fui e tchau! Valeu, rapaziada! Eu sou o Luizão. E, bom, galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage. E, galera, dessa vez nós estamos aqui em um vídeo de Naruto Hokage. Obviamente, já falei, mas hoje a gente vai fazer uma coisa muito maluca, caras. A gente vai fazer uma coisa muito doida, que vai ser conseguir o modo Senin do Hashirama. O modo Senin da Madeira, tá ligado? E, mano, vai ser uma coisa insana. Eu já quero pedir o like de vocês e pra vocês se inscreverem, beleza? Então, caras, eu sei que vocês estão gostando bastante desse bagulho de estilo madeira e tal. Vocês gostaram muito de todos os vídeos que eu postei. Então, bora apoiar aí embaixo. Bora me se inscrever. Me se inscrever às ideias. E também bora seguir lá no Instagram, beleza? Tá aí tudo. E também lembrando que ontem eu postei o último episódio de Coraline em Mundo Secreto, galera. Episódio 13, mano. Olha só que legal. Se você não viu, passa lá, porque, cara, tá sensacional, beleza? Então, velho, tem toda a playlist aí também da série Naruto Hokage e também de Coraline aí, se vocês quiserem ver. Porque, mano, da hora, viu? Então, caras, hoje eu já quero pedir pra vocês irem lá no vídeo do Bruno falar o que o Bruno tá fazendo pra mim. É, fala o que o Bruno tá fazendo pra mim, mano. Mas não vem aqui ser espião dele, não, tá ligado? Eu quero que vocês não sejam espiões do Bruno, beleza? Sejam meus espiões, ser espiões do Hokage aí. Porque, mano, o bem tem que prevalecer, galera. O Bruno, ele era meu amigo e o camarada veio fazer sacanagem aí de renegar a vila. E, cara, mesmo ele sendo um amigo, eu considero ele um amigo. Vou fazer de tudo pra tentar trazer ele de volta. Inclusive, vai vir coisas por aí, beleza? E, cara, vai ser daquele jeito. Então, vamos aqui. Eu já tô indo pro lugar onde a gente vai ter que fazer isso, mano. Basicamente, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que derrotar dois caras que são conhecidos pelo estilo madeira, mano. Quem que vocês pensam, assim, na sua cabeça, que já é conhecido, assim, pelo estilo madeira? Vocês têm alguém que aí, na hora que você pensa, eita, pega, estilo madeira? Caras, o primeiro, obviamente, galera, Hashirama. Só que o outro, ele é meio coadjuvante no anime. Não aparece tanto, assim. Parece, mais ou menos, em algumas sagas. Mas, véi, é o Yamato, tá ligado? Já digo pra vocês que é o Yamato. E, mano, se eu não me engano, só esses dois utilizam o estilo madeira aí no Naruto Shippuden. Também tem aquela outra menina lá, que era do time do Konohamaru. Até esqueci o nome da... O nome dela, tá ligado? Mas é a menininha. Mas, olha, vamos lá, galera. A gente vai derrotar hoje. Tentar treinar com o Hashirama e o Yamato. Então, mano, antes da gente ir pra lá... Já também voyerto aqui, porque a gente vai treinar com eles bem pertinho aqui. Deixa o like, beleza? Deixa o like, se inscreve aí, que é muito importante. Então, vamos que vamos, galera. Porque, caras, eles estão logo ali embaixo. E, mano, já dá pra ver eles bem de longe ali. Hashirama, o Hashirama, inclusive, que tá usando o modo Zenin. E também temos o Yamato. Vamos lá ver como é que tá a situação. E pra isso, galera, depois da gente lutar com eles, a gente vai conseguir o modo Zenin. Então, caras, é uma coisa sensacional mesmo. Então, eu já quero fazer o seguinte. Vamos lutar, né, cara? Vamos lutar daquele jeito contra os dois. Beleza, galera, vamos começar aqui a luta, então. Vamos lá, Hashirama, você me aguarde. Hoje eu tô com um bolinho de arroz. Então, isso vai ser muito bom, galera. Vai ser muito bom, porque eu vou conseguir fazer muita coisa aqui. Eu vou conseguir... Mano, eu vou... Mano, pera aí. Deixa eu já dar um tapa no Yamato aqui, porque eu vou lutar com os dois, beleza? Já vou conseguir ter muita coisa. Agora, com o bolinho de arroz, a gente vai conseguir ter muita... Ter muita estamina, tá ligado? A gente vai conseguir bater nos caras com muito tempo, beleza? Então, vai ser muito bom, mesmo que a gente vai... Sei lá, vai ser ilimitado, digamos assim, tá ligado? Então, vamos aqui, vamos, galera. Deixa o like, porque essa luta vai ser do caramba e a gente vai conseguir o modo Senin, beleza? Mano, eu vou tentar usar um pouco o Jutsu aqui. Deixa eu ver. Eu tô com o Jutsu totalmente no talo, então, ó. Vou usar um pouco da minha Shuriken aqui. Mano, eu gosto desse Shuriken aqui, mano, que é o Shuriken das sombras, tá ligado? Então, vamos lá. Eu quero... Ó, matei até a vaca lá atrás, mano. Eu vou pegar a carne dela ali, porque, meu Deus, mano, é carne, tá ligado? É muito bom. Mano, o bolinho de arroz, se bem que é a melhor comida, né? Mas, ó, vou... Mano, a gente dá um dano bom, né, velho? Até me deu dano, às vezes, se eu for pra frente aqui, ó. É, ó. Eu consigo me dar dano, mano. Isso é bem insano mesmo. Beleza. Caras, eu vou... Deixa eu ver outros Jutsus pra eu usar, mano. Vou usar, sei lá, de Sulame aqui. Puuu. Da hora, mano. Da hora, que eu me matei quase, né? Deixa eu usar o dragão de madeira aqui. Puta, pega. Vem cá, Hashirama. Mano, eu não posso deixar o Hashirama, galera, se regenerar, porque ele tem uma vida boa. Todo mundo que tem estilo madeira, assim, tem uma regeneração muito boa. Então, eu também tenho que tomar muito cuidado com isso, beleza? E, mano, será que eu vou de Kagebushi, mano? Por que o Hashirama não tá vindo? Vem cá, eu quero que você também venha, Yamato. Você também venha. Vem cá. Quero que vocês dois venham aqui daquele jeito, galera. Lembrando que em breve eu vou fazer mais umas coisas. Eu quero conseguir um Sharingan pra, sei lá, pegar, por exemplo, do Itachi, alguma coisa assim, pra gente meio que fazer coisas boas, beleza? Com esse Sharingan aqui, pra gente ter um Rinnegan em breve, tá ligado? A gente vai ter um Rinnegan. Eu quero muito ter um Rinnegan. Então, eu quero fazer isso. Vocês estão apoiando bastante também eu pegar. Também posso que eu... Posso pegar um Byakugan, beleza? De algum ninja que... Se bem que eu quero fazer a aliança Shinobi, né, mano? Mas algum ninja que tem um Byakugan aí, eu quero ter, tá ligado? Eu quero pegar o Byakugan dele, mas eu não quero pegar de ninguém da Vila da Folha, tá ligado? Não quero pegar mesmo de ninguém da Vila da Folha. Ou talvez eu possa pegar de algum Otsutsuki, mano. Eu não sei um Otsutsuki que usa... Ah, tem o Rambora, né? O Rambora tem o Tenseigan, mas também tinha o Byakugan, galera. Isso pode ser alguma coisa que eu posso usar ao meu favor. Beleza, mano. Tamo conseguindo lutar de igual pra igual aqui com os dois numa... Lembrando que isso é uma luta treino, viu, galera? Não é nada pra ser levado a sério, cara. Porque, com certeza... Mano, eu não sei se o Raxarana é mais forte que eu nem nada do tipo, mas comenta aí o que vocês acham, mano. Também comenta aí o personagem favorito de vocês aí. E também não se esquece de comentar a hashtag Hokage, viu? Comenta a hashtag Hokage que é muito importante aí pra saber que vocês estão apoiando o grande Hokage aí que sou eu nessa vida, beleza? E, manos, vamos que vamos. Ai, caraca. Vai dar, mano. Vai dar bom. Vai dar bom. A gente vai conseguir derrotar aqui. Caras, eu vou no Juts agora, viu? Eu vou falar que eu vou no Juts agora. Calma aí. Eu vou usar o mundo nativo das árvores. Vamos ver aqui como é que... Por que que eu não consigo... Mano, eu não sei por que eu não consigo usar esses Juts. Mas, ó. Vou usar... Vou tentar prender eles ali na árvore, ó. Olha, mano. Não funcionou muito bem, né? A gente conseguiu criar umas árvores sim, mano. O bom que a gente vai fazendo umas coisas muito boas. Tem as árvores aqui também, que é as Taltrees. Pra que que serve as Taltrees mesmo? Eu não lembro, mano. Sei lá, hein, rapaziada. Sei lá, hein, rapaziada. Deixa eu ver. Ah, vou usar um Juts de areia aqui mesmo. Areia não, né? Terra, rapaziada. Vou usar o Juts de terra daquele jeito. Porque assim... Tá bom, né? Vamos ver. Eu vou usar os Golemzinhos. Ah, não. O Golem é muito fraco. Vou usar esse aqui mesmo. Vou jogar lá no Yamato. O Yamato já tomou uma pancada. Vou levar ele pra cá e ele vai começar a sufocar. Olha que bacana. Olha que bacana. Não sufocou, não. Olha, ele tá bugando. Vai morrer de queda. Agora é só, mano. Na moral, se eu deixar ele morrendo aqui, ele vai morrer porque ele bugou. Tá. Eu não quero deixar ele bugar, não. Agora você desbugou, amigão. Agora o amigão Yamato... Eita, pega. Ele tá me dando uns danos. É, já meio que era pra ele, né? Já meio que era pra ele, né? Já era pro Yamato aqui. Conseguimos derrotar o que, na minha opinião, galera, sem querer menosprezar o Yamato, é o mais fraco. Beleza? Com certeza. Sinceramente, galera, não tem comparação esse cara aqui com ninguém no mundo ninja. Só depois o Naruto, Sasuke, pá. Na verdade, é o meu favorito. Então, eu vou... Sei lá, mano. Eu vou sempre ser muito fanboy do Hashirama, beleza? É um dos personagens favoritos meus. Então, caras, agora sim, vamos derrotar aqui. Eita, pegou. O Yamato reapareceu. É porque, realmente, galera, o Yamato vai aparecer aqui por conta de que ele tava treinando, né? Então, ele vai reaparecer aqui. Provavelmente o Hashirama também vai reaparecer depois que eu derrotá-lo. E, mano, eu vou tentar derrotar ela aqui nos estilos madeira. Só pra gente, realmente, aproveitar. Vou tentar usar aqui um pouco do dragãozão. Mano, não tá dando muito certo, eu acho, né? Mano, eu consegui matar a ovelha, mas não tô derrotando o Hashirama. Tá, eu vou emanar um pouco do chakra aqui. Porque, cara, o ninja tem sempre estado com o chakra. Tá ligado? E, mano, vamos que vamos. Aquele jeito. Consegui emanar aqui aos 3.000zinhos. O chakra tem isso em 3.200 agora, né? Tem gente que tem 3.200 agora. Então, tamo bem, né, mano? Eu tô gostando disso aqui. Tamo ficando bem forte, viu, galera? Com o estilo madeira ainda vai ser uma coisa muito boa de ter. Eu vou tentar desbloquear mais jutsus aí. Por exemplo, no estilo vento, no estilo fogo, quem sabe? Vamos que vamos, né? Vamos ver como é que é a situação. Mas, velho, tá quase chegando ali nos 3.000. Tá bem lento, mano. Normalmente é mais rápido, hein? Normalmente é bem mais rápido, rapaziada. Deixa eu até ver como é que é essa aí. Tá, Hashirama. Tá, realmente não tá sendo aquelas coisas. Beleza? Tá, eu vou assim mesmo. Vamos assim mesmo. Porque a gente... Mano, olha só que doideira. Eu... Deixa eu ver. Tá. Eu não sei porque eu joguei o dragão. Tô matando todos os animalzinhos, coitado. Mas, enfim, pelo menos tem jantar hoje, né, mano? Matando os animalzinhos. Tá, vou usar aqui a tsunami de areia. Não tsunami, pô. Não era pra usar dessa. Cara. Os caras aqui já começaram a usar Kirin, hein? Agora já foi. Hashirama. Derrotei o Hashirama? Derrotei ele, será? Cara, a dúvida é... Derrotei ou não? Tá, eu vou usar aqui meu dragão de madeira. Se ele aparecer, ele é porque eu derrotei. Porque ele... Ah, não. Derrotei não. Ele tá aqui ainda. Mas esses Kirin atrapalham, hein, rapaziada. Na moral mesmo. Eita, pega. Conseguimos. Conseguimos derrotar. Mas, calma aí. Antes da gente ver isso aqui, mano. Eu vou só abaixar o som pra não atrapalhar um pouco. Vou deixar um 1%. E agora é a hora da verdade, galera. Pera aí. Calma aí que eu tô com partícula de regeneração. Mano, já fiquei mais rápido. Uuuuuh. Luizão de estilo madeira. Mano. Na moral. Só que, caras. Calma aí. Já vou ter que desativar. Porque, mano. Calma aí. Qual que é a tecla pra desativar mesmo? Deixa eu até ver aqui, galera. Porque eu não sei ainda, tá? Deixa eu ver. Rapaziada. Beleza. Tranquilo, mano. Meu Deus. Já foi. Conseguimos aqui o estilo madeira. Calma. Mano, isso aqui torra o meu modo sábio, mano. Torra o meu modo sábio. Não. O meu jutsu sábio aqui. Meu sinjutsu. Meu Deus. É muita coisa. Mas, véi. Gostei. Tá ligado? Já estamos muito bem aqui. Muito sensacional isso tudo. E, caras. Estamos... Mano, eu tô muito feliz de ter conseguido o modo sábio agora. Beleza, mano? Conseguimos. É isso. E, mano, isso é muito bom. Porque agora a gente vai ter o modo sábio, galera. Realmente, tá ligado? A gente vai ter o modo sábio daquele jeito, daquele naipe. E, mano, não se esquece de deixar o like, viu? De se inscrever também no canal. Porque agora com o modo sábio a gente vai ficar muito forte. E pode vir, viu, Bruno? Pode vir, Bruno, que eu não vou deixar. Eu vou tentar fazer uma coisa muito doida no próximo episódio. Comenta aí o que vocês acham que é, beleza? Não se esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no meu Instagram, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, fui e tchau! Valeu, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage, galera. E, velho, dessa vez nós estamos aqui no nono episódio já, galera. Olha pra vocês verem como é que tá a situação, velho. Estamos no nono episódio de Naruto Hokage. E, cara, tá muito insano. E hoje, mano, vocês já viram que eu participei aqui com as skins cabulosas, né? Porque a gente tá com uma skin aqui de... Camuara de Pokémon. E no episódio passado eu participei de... Deixa eu ver. Eu participei da skin de The Walking Dead, mano. Mas, enfim, não importa. A gente tá aqui em Jokage. É isso que importa, beleza? E, né, hoje, pelo que vocês estão vendo no título, eu vou ir lá na base da Katsuki. Porque, mano, vocês estão ligados que o Brunão, ele... Não vai sair impunido do que ele fez, mano. Eu não vou deixar ele sair impunido do que ele fez. Porque, mano, o cara foi lá, veio destruir minha base. E eu não tenho muita coisa pra destruir. Isso aqui é meio ruim, tá ligado? Mas, mano, a gente vai dar um jeitinho e eu vou... Mano, eu vou ter que spamar isso aqui pra destruir a base dele. Ou eu vou usar isso aqui. O que vocês acham, hein, galera? O que vocês acham? Eu já vou emanando um pouquinho de chakra. Mas, mano, vai ser isso, beleza? A gente vai... Mano, espancar o Brunão de coisa, beleza? Vamos, mano, daquele jeito, tá ligado? Então, mano, deixa o like aí pra essa série continuar. Se inscreve aí embaixo também, ativa o sininho, beleza? E também me segue lá no Instagram, tá ligado? Que é muito importante mesmo. Segue lá no Instagram, que é, mano, luizão.fc. Tá aí na descrição também, se vocês quiserem, ok? Então, é isso, minha gente. Calma aí. Eu estou acabando de emanar o chakra. E agora sim, a gente vai poder ir lá trocar uma ideia com o Brunão, mano. Porque eu não vou deixar o cara fazer o que ele quiser, não, mano. Vocês vão ver que, mano, ele vai ficar esperso. Não que eu tenha muita destruição, eu vou tentar fazer o que der, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que é isso. Ele falou fui e... Vamos lá. Bom, rapaziada, nós estamos aqui agora lá na Vila da Chuva. Que é o lugar onde vocês me contaram que é... Mano, o que é o esconderijo deles aqui, mano? E eu acho muito... Não óbvio, na verdade, que seja isso. Então, mano, já estava chovendo até então. E, mano, vamos começar a destruição. Eu descobri uma nova forma aqui. Então, velho, eu já vou adivinhar essa nova forma, ó. Tem essa aqui. Quero aí, ó. Sim. E também, mano, tem essa aqui, mano. Porque, velho, agora já era, caras. Agora eu já vou começar a destruição, mano. Agora eu comecei. Ó. Mano, não foi? O que foi isso? Calma aí. Ó, agora vai. Agora vai, rapaziada. Eu vou lagar isso aqui. Mano, eu vou lagar esse bagulho, na moral. Olha lá, mano. Já começamos bem, hein. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, mano. Já fizemos um buracão aqui. Mano, vamos jogar aqui, ó. Ó, vou jogar ali. Vou jogar aqui também. Vou gastar meu chakra todo, mas vai valer a pena, mano. Porque, ó, é uma bijudama, mano. Bora, já vou lançar a pancada aqui nele também, mano. Já vou lançar a pancada aqui no Brunão. Olá! Qual o sentido de você chegar destruindo uma vila que você nem sabe de quem que é, não sabe se tem morador? Cara, eu rastrei você, eu já sei que é você e o dono dessa vila. E como você sabe que a vila é minha, cara, se eu tava aqui parado, não é minha vila. Parado caramba, parça. Eu já sei que é tua. Mano, Brunão, você já tá ligado que já era, né, mano? Mano, como que você vai conversar agora com as pessoas que moram aqui, sendo que você chegou destruindo tudo? Cara, você não... Ninguém mora aqui, não. Tá ligado? Você não vem com esse papinho, não, com essa vila que é inabitada, tá? Pode ficar tranquilo. A vila é inabitada? É bem inabitada. Entendi, Luizão. Tá bom, cara. Quer que eu prove que essa vila não é minha, Luiz? Hã? Olha pra trás, primeiramente, que eu tô atrás de você. Hã? Nossa, o Luizão tem um negócio que ele não para quieto, mano. Mano, eu não paro quieto, mas é porque eu vou ser, velho. Luiz! A maior prova é que essa vida não é minha, cara. Por quê? Ainda não é minha. Hã? É o seguinte, cara. Mano, você tá destruindo a sua própria vila? Acabei de falar que não é minha, cara. Cara, é sua sim, mano. Para com esse papo, mano. Você é maluco, velho. Eu tô numa base secreta, não tô morando numa vila. Ai, 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 mano. Eu vou ter que descobrir essa base secreta também, velho. Mas olha, cara... O cara chegou aqui dentro de tudo. O cara nem conversou, ele só chegou dentro de tudo. Ó, Luizão. Meu Deus, cara. O que você tá fazendo? Véi, não adianta fingir, Bruno. Eu sei que essa vila é sua. Tá bom, Luiz. Eu vou te fazer feliz, cara. A vila é minha, Luiz. Eu sei que é, mano. Não tem nada de felicidade nisso, mano. Mano. Mano, eu tenho... Ô, Bruno. Eu sinto muito, tá ligado? Eu tenho que estar fazendo esse bagulho com você. Você é meu amigo, pá. Mas, mano... Você... Eu não posso deixar... Mano, eu não posso deixar isso impune, tá ligado? Você fazer o que você quiser comigo, mano. Você destruiu minha vila. Alguns episódios atrás, tá ligado? Cara, eu taquei um Rasim-Franquienzinho ou outro. Que a gente tem mais que o Garcia. Esse cara... Cadê ele, inclusive, mano? Tá fazendo as coisas dele, velho. Mano, eu tenho que dar umas pancadas nesse cara também, mano. Mas, tá, eu acho que você já... O cara não cansa de estar cabudando, velho. Mano, eu não vou parar, você tá ligado, né? Tá bom, velho. A vila não é minha mesmo? O cara acabou de falar que era o dele. Eu falei pra te deixar feliz, cara. Mano, não vai me deixar feliz. Eu já sei, cabrinho de tudo. Tá bom, mano. Tá bom, Luizão. Quer saber, velho? Eu concordo com você. Tem que destruir tudo mesmo. Então vai, me ajuda aí, então, mano. Já que a vida é tua. Eu vou te ajudar, Luiz. Eu vou te ajudar a destruir tudo, cara. Porque eu não entendi qual o sentido, mano. Não é que tudo bem. Velho, sinceramente, velho. Luizão, quer que eu seja sincero? Hã? Eu planejava vir pra cá. Eu não vou mentir. Mas, cara, depois disso aqui... Pra que que eu vou vir? Planejava vir pra cá pra quê, mano? Porque, porra, é uma vila. Tem que ser. Pô, mas, mano, é um lugar tão... Amostra, tá ligado? Vai fazer o quê? Eu tô numa base secreta. Mas, mano, você é um renegado, cara. E eu... Sei lá, eu poderia bem te... Te pegar agora, né, mano? Pra te prender. Tô parado. Mas, mano, eu não vou fazer isso. Porque eu ainda acho que você vai voltar pro lado do bem, tá ligado? Então... Luizão. Ah. Fala. Nunca vou voltar pra você estar, cara. Por que não, velho? Cara... Não! Você não. Eu ainda não tô te entendendo lançando essas bichudamas em uma vila que nem é sua. Tem que ser... É Luiz... É Luiz... É Luiz... É Luiz... É Luiz... Você tem certeza? Você tem certeza que é isso que você quer, mano? Quero o quê, cara? Se você... Mano, eu sou teu amigo, cara. Eu posso reduzir sua pena na prisão, mano. Se você quiser. Cara, eu não vou pra prisão. Mano, você tá ligado? Que, velho, inclusive, em breve, eu vou estar fazendo a aliança Shinobi. Você tá ferrado? Porque os caras, mano, eu posso até ser de boa. Eu tô aqui só tentando te mostrar que, velho, isso não se faz, tá ligado, Bruno? É, você tá me mostrando que isso não se faz, não é mesmo? É, mano. O dano da minha moeda, velho. Não? Você tá querendo me mostrar que isso não se faz, né? Mano, mas, Bruno, na moral, conversa comigo, cara. Aliança Shinobi vai te pegar, cara. Tem Haikage, tem Kazekage, mano. Pô, calma aí, velho. Tem, mano, tem Mizukage, Densitkage. Calma aí, calma aí, calma aí. Só espera, só um segundo. Luizão. Fala. Só tô esperando me carregar o Chunky aqui, que eu... Tá, beleza, carregou. Você quer me mostrar que isso aqui, tudo que você fez, não se faz, certo? É, ué. Luizão, você é um gênio. Por quê? Ah, sei lá, Tietchan, um gênio, cara. Mano... E ele não para, ele amou o lançar o Judama. Cara, sinceramente, Bruno, isso não se faz, beleza? Já toma, Luizão. Mano, Bruno. Bruno, falando sério agora, falando sério na moral. A gente é amigo, cara. A gente é... Vai pra água. Mano, a gente é brother, Bruno. Mano, eu fico de boa aqui na água. Mano, eu acho que você combina muito com a Katsuki. Mano, eu não... Por quê? Olha isso que você fez nessa vida. Sem nenhum motivo. Mano, tem... Lógico que tem motivo, Bruno. Claro. Pra te mostrar, cara, que não é bom fazer com os outros o que você não quer que as pessoas façam com você. Eu não ligo, cara. Pode ser. Mas, Bruno, na moral, conversa aqui comigo, mano. Vem cá, vem cá. Não, na moral, chega aqui. O que você quer aí? Eu quero que você venha e olhe na minha cara aqui. Ah. Vem cá, cara. Deixa eu falar na moral. Eu posso reduzir essa pena. Vira o mano de novo. Não, calma. Então tá. Como que eu vou olhar com a cara de um bicho desses? Calma aí, mano. Eu nem sei se virar. Shift. Mano, mas não vai... Tá, enfim. Calma, visão. Bruno, vem cá. Vem cá. Não, fica... Tá de olho, mano. Uno de cada lado da ponte, cara. Você tá de olho na minha cara aqui? Fica de olho, ó. De olho. Mano, você é meu amigo. Você ainda pode voltar pro lado da Vila da Folha, tá ligado? Mano, enquanto o problema tá só comigo, Bruno. Enquanto o problema tá só comigo, ainda é de boa de te resolver, Bruno. Eu posso resolver e ficar de boa. Eu não vou te prender por muito tempo, tá ligado? E você, em breve, pode ajudar a Vila da Folha de novo, mano. Mas quando for Raikage, a situação vai ser difícil, Bruno. A situação vai ser difícil, Bruno. Tem que entender isso, Bruno. Você ainda não vai mudar de ideia? Não vai mesmo, Bruno? Cara, eu acho que eu tô deixando isso muito bem explícito com o que eu tô fazendo. Bruno. Cara, você tem certeza? 2x1. Tá a mim, velho? Fala pra mim. Tá a mim, velho? Tô te vendo, mano. Velho, mas isso não quer dizer nada, Bruno. O modo do Raikage, o modo do Raikage, Bruno, tanca muito mais que isso. Já toma. Ai, Bruno. Então tá, velho. Olha. Sinceramente. Toma. É isso mesmo, Bruno? Tô te expulsando da Vila com o Rasen Shuriken, não tá vendo? Pela nossa... Mano, a nossa amizade, Bruno, foi jogada há tanto tempo assim, mano. Ficou de um bagulho assim, Bruno. Tô te jogando embora com o Rasen Shuriken, não sei se você percebeu. Cara, eu tô destruindo só pontes, você não percebeu. Que minha, cara? Já falei que eu não moro aqui. Cara, eu tô destruindo, Bruno. Dá vontade, cara. Destrua, que eu tô metendo o pé. Tchau pra você, Luiz. Tá, eu também tô batendo o pé. Tá. Não deu. Não deu, galera. Tô tentando realmente trazer o cara. Eu fui exagerado na destruição? Talvez, mano. Mas... Olha lá, velho. Mano, eu vou tentar, só pra finalizar aqui... Fazer uma... Essa vai ser a maior vigarice, rapaziada. Essa vai ser a maior vigarice. Deixa eu ver, mano. Ai, galera, não deu, mano. Eu vou voltar pra minha Vila. Eu queria muito que o Bruno voltasse. Mas não vai rolar. Então deixa o like. Se inscreve no canal, beleza? Me segue lá no Instagram também, que é muito importante. Tá ligado? Então é isso, galera. Olha, eu falo. Fui. Tchau! Olha, rapaziada. Eu sou o Luizão. E bom, galera. Dessa vez, nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série Naruto Hokage, galera. E, velho, dessa vez nós estamos aqui pra mais um episódio do Naruto Hokage. E hoje, galera, eu tenho aqui a honra de apresentar para vocês o novo braço direito do Hokage. Olha só. Esse camarada aqui, eu falei, cara. Kan, o lindia da sombra. Eita pega, mano. Tamo aqui com o Kan, galera. Ele vai ser o braço direito do Hokage aqui, mano. Então, deixa o like e já passa lá no canal do Kan, viu, mano? Aqui, os vídeos dele são muito tops. Ele tá postando vídeo todo dia, beleza? Então, bora lá, galera, que os vídeos dele são muito da hora. E, mano, se inscreve aí também no meu. Passa lá no meu Instagram. E é isso. Kan, o que a gente vai fazer hoje? Você já tá ligado? Não. Cara, basicamente aqui, eu já vou dar um servicinho pra você. Porque você, eu já confio muito. E você vai ser um dos caras que vai me ajudar muito, beleza? Aqui, nesse negócio. Você é meu braço direito. E a gente escolhe, te elegi na vila pra ser o meu braço direito. E, basicamente, Kan, eu vi alguns Akatsuki que estão por aí, beleza? E, caras, eu achei um tal de Hoshigaki Kisami, galera. Ele tá por aí. Então, Kan, o que nós vamos fazer, mano? Nós temos que averiguar isso e a gente tem que eliminar os Akatsuki, beleza? Todos. Vou acabar com ele. Exatamente, Kan. A gente vai acabar com ele. E, mano, basicamente vai ser isso. Kan, a gente vai lá. Ele tá numa ilhazinha bem isolada. Então, a gente vai pra lá. E, cara, a gente vai descer a espadona nele. Que, por enquanto, caras, eu tenho só isso aqui, beleza? E quem sabe eu não vire um espadachinho da nevoa? Pode ser que sim, hein, mano? Sei lá. Mas, enfim, Kanzão, vamos lá? Vamos. Então, vamos lá, galera. Lembrando, só que o Kan é um Hathake. É isso, né, mano? Kan é um Hathake aqui. Não só o Kan que é um Hathake. Kan é o líder da Umbu. Exatamente, mano. Kan é o líder da Umbu. Mas cadê a máscara da Umbu, mano? Ah, eu não preciso de máscara da Umbu. Eu sou o líder da Umbu. Hum, temos um bom ponto, mano. Então, beleza, galera. Vamos lá que agora é hora de descer pancada no Akatsuki Kisami. Então, vamos lá? Vamos. Agora vamos definitivamente. Bora! Basicamente, Hoshigaki Kisami está ali, mano. Então, ô Kan, já deu pra ver que ele tá ali, né? Ah, ele parece um bobão. É, ele é um bobão. Então, vamos lá, galera. Deixa o like, porque, cara, tem a chance dele dropar essa Samirada aí pra mim. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Tomara que seja alta essa chance. Então, vamos descer a pancada. Fica na retalha, guarda, Kan. Porque, cara, se vier alguém e a gente já tá ligado. Mano, eu vou até trazer o meu bolinho aqui de arroz pro negócio, mano. Porque é melhor com o bolinho, mano. Porque qualquer coisa, quando o meu Stamira for descendo aqui, eu já fico de boa. Tá ligado? Eu já fico de boa. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Ai, 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 ai. Entra ele logo, Luizão. Mano, ele também é um cara complicado, Kan. Não é tão fácil assim, não, mano. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê, mano? Calma aí. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar já jogar os jutsus nele, ó. Foi? Olha aí, mano. Eita, boa. Mano, eu tenho meus jutsus de madeira aqui. Então, vamos que vamos, galera. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, eu não vou emanar tanto chakra aqui. Na real, eu não vou gastar tanto chakra, galera. Vai fazer uma destruiçãozinha aqui na floresta? Vai, mas não tem problema. Mas a gente já vai daquele jeito, daquele naipe. Deixa eu ver aqui como é que é. Ai, 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 mano. Eu ainda quero testar a maioria dos meus poderes aqui. Mas, ó. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui cria só uma arvorezinha, mano. Luizão. Fala pra mim. Mano, é quem tá recuperando vidas. Uh, verdade. Eu não posso ficar... Mano, eu tenho que ficar ligado nisso, galera. Eu não posso deixar ele recuperar a vida, beleza? Não posso deixar ele recuperar a vida. Eu tenho que ficar de boa aqui com ele, batalhando. Não, ele já tem uma regeneraçãozinha, cara. Ele já tem uma regeneraçãozinha. Então, vamos que vamos. Daquele jeito. Mano, vamos lá, galera. Vamos derrotar aqui ele. Mano, lembrando que a Kats, galera. A gente tem que ter uma tensãozinha melhor com a Kats, porque, velho, a Kats é um negócio complicado, viu? Complicado. É verdade. Até agora não sei o que é o dinheiro da Kats. É o Bruno. Ah, o Bola. Meu Deus, mano. Que isso, velho? Pera, ele tem parceiro? Mano, ele tem o Gassi, mano. Ah, não. É o Gassi, mano. Então, beleza, mano. Vamos lá, galera. Já tiramos mais de 11k de vida do Hoshigaki-san. Então, vamos lá. A luta está muito boa. Inclusive, deixa eu começar a atacar uns dragãozinhos aqui de madeira, que é muito bom, galera. A gente está muito dando com o dragão de madeira. Deixa eu ver. Eu quero testar outro Juts, mano. Ó, vou usar, peraí, deixa eu ver. Aí, 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 mano. Eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto. Ih, já desceu, mano. Vai descer lá pra baixo, ó. A gente veio que enterrou ele, ó. Está enterrado. Ih, foi boa, velho. Está enterrado nada, mano. Bugou, velho. Não, dá um ataque nele. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é que é. Ah, eles buguei ele, mano. Meu Deus, bugou do nada, mano. Que doideira, galera. Muita doideira isso aqui. Beleza. Vamos dar umas pancadas nele aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos que vamos. Ele tem muita vida, mano. Isso que é... Mano, é porque também ele tem uma regeneração muito boa, né, velho? Ou não? É verdade, verdade. Ai, 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 mano. Peraí, eu vou dar uma corrida dele aqui, galera. Calma aí. Mano, eu corri tanto dele que ele basicamente entrou dentro da árvore ali. Eu até tentei tirar ele aqui, mas eu vou... Enquanto fazendo isso, mano, o Kahn vai liberando ele ali. Eu vou emanando um pouco de chakra aqui porque eu vou precisar de chakra pros meus jutos, mano. Então, galera, não se esquece de comentar aí a hashtag Naruto Mokage. E também ir lá no vídeo do camarada Bruno, mano. Vai lá no vídeo do camarada Bruno. Porque, velho, eu quero saber o que ele tá fazendo. E, mano, comenta o que que o cara tá fazendo. E não vem aqui pra pegar a informação, hein, rapaziada. Na moral mesmo, não vem. Não, se alguém vir aqui pegar a informação, o Kahn, o Lierdão, o Ninja das Sombras, a cor da cada um. Eita pega, mano. O cara tá... Mano... Meu Deus do céu! Ele recuperou a vida dele. Lógico, você não tem ponto de atacar ele. Ai, meu Deus. Eu vou ter que dar uma pancada nele. Eu vou ter que dar pancada nele. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos descer a pancada nele aqui. No Kisame, daquele jeito. E vamos lá. Bora lá. Vamos descer, mano. Vamos recuperar esse tempo perdido, mano. Eu não sabia disso, porque eu não sabia que ia ficar assim, mano. Eu não sabia, velho. Você tem muita coisa pra saber. Mesmo sendo o Hokage, você já saiu em missão perigosa, mas nunca lutou contra o Kisame. Eu também não. É, mano. Eu nunca lutei contra o Kisame. E, mano, vamos então recuperar o tempo perdido. Eu vou descer muito mais pancada na espada dele, que é a minha especialidade aqui. Até por isso que eu tô querendo ter a Sam errada, beleza? Que vai ser muito bom, tá ligado? Descer a pancada nele aqui com a espadinha, mano. Eu sou bom com espada pra caramba, né, mano? É, assim que é bom. É, mano, com a katana aqui, ó. Vamos bater e defender, ó. Bora. Beleza, ó. Ah, não tô dando muito dano, porque minha estamina acabou, hein, galera? Minha estamina acabou aqui. Então, mano, vamos lá. Vamos que tá insana essa luta aqui, cara. Eu vou até aproveitar aqui, já que... Pra recuperar um pouquinho mais nem perdido, vou usar meus jutos de dragão. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Dragão usada... E vai jogar na água. Mano, isso... Eu não posso fazer isso, mano. É, ele vai jogar na água, então. É, mano. Senão ele vai virar o maior tubarão dele. Eu não quero isso nem ter errado, mano. Lembrando que também posso virar uma tubarão, dependendo, hein. Dependendo, eu posso virar uma tubarão, esse é da hora. Mas, olha, eu vou tentar acabar com ele aqui agora, de uma vez por todas, mano. Tá difícil, mas a gente vai dar um jeito, como é, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu prendi ele, mas eu tenho que tomar cuidado, cara. Sabe por quê? Porque eu não posso perder... Mano, eu não posso fazer o que eu fiz, tá ligado? Calma aí, ele tá aqui. Ó, dragão. Não perca a razão errada. Mano, eu não posso deixar ele recuperar a vida de novo. Então, mano, calma aí. Deixa eu tirar um pouco dele daqui. Vem cá, parceiro. Vem cá, parceiro. Mano, eu tenho que tirar ele um pouco daqui, galera. Porque vocês já estão ligados que... Se não, ele vai recuperar a vida de novo. Eu não tô a fim disso. Bom que a gente conseguiu fazer madeira aqui daquele jeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Falta pouco pra ele morrer. É, mano. Falta bem pouco mesmo. Então, a gente vai conseguir, viu, galera. Vamos lá. Conseguir derrotar ele. Tá. Mano, quando chegar a 10k, eu vou tentar usar um pouco de jutsu nele pra ver se eu consigo tirar uma muita vida dele. Minha estamina acabou. Então, eu vou tirar pouca... Pouco dano. Alizão. Hã? Quer que eu luxo um pouco contra ele? Mano, eu tô de boa aqui, velho. Pode ficar tranquilo, mano. Fica só na retaguarda, porque eu não sei se esse Bruno, mano. Porque esse cara aqui é da organização do Bruno, né, mano? O Bruno é perigoso? Ah, mano, ele é bem perigoso, viu? Ele derrubou... Mano, ele destruiu minha vida. Eu fui lá e destruí a base dele, que ficava... Isso aí, Luzão. Acabando isso. Mano, tem que ser desse jeito, né, Elkan? Não pode deixar. Lógico, destruir o outro, tá acabado. Mano, tem que se vingar, né, mano? E ele tá correndo muito, mano. Calma, deixa eu ver. Deixa eu tentar acertar o poder aqui. Se você não acertar o hit nele, ele vai se curar todo de volta. Já acertei o hit aqui. Então, mano, jogar o dragão de madeira também funciona, será? Funciona, funciona. Ah, então tranquilo. Eu tô usando esse aqui mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Deixa eu ver. Ai, meu, o chakra acabou. Meu Deus do céu. Khan, enrola ele um pouco. Vem cá, Bichinho. Por favor, vem cá. Chama ele aí. Só enrola, só enrola. Eu quero derrubar ele com os meus próprios braços. Olha o Khan, mano. Olha o Khan enrolando ele. Olha o Khan enrolando ele, mano. Eita, pega. Khan tá indo bem, mano. Ó, vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou... Ô, mano, eu quero diferenciar nos Juts, hein, velho. Pera, eu tenho dois esse aqui? Que doideira. Eu tô abugado, né? Mano, eu vou usar esse aqui. Eu nunca usei esse aqui. Eita, pegou em mim. É as bombas de poison, galera. De veneno, ó. Agora sim eu vou finalizar com o Kisami, mano. Vai que a gente vai conseguir. Vai que a gente vai conseguir. Falta muito pouco, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Beleza. Bora que bora. Vamos. Ai, meu Samira tá acabando. Deixa eu abrir aqui. Mano, falta poucos hits pra eu derrotar o Kisami. Então, vamos lá. Ele tá envenenado ainda. O que facilita mais ainda, galera. Vai ser muito bom isso pra gente. Vamos lá. Tamo quase. E conseguimos aqui. Pera aí, deixa eu ver. Mais um hit. Pooou. Conseguimos. Meu Deus, pera aí. É isso que eu tô pensando mesmo. Vem cá, Khan. Pera. Calma, 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 calma. Cadê você? Tô aqui do seu lado. Oi. Mano. Mano. Luizão. Calma. Samirrada, rapaziada. Conseguimos a grandiosíssima, mano. A Samirrada, galera. Meu Deus. Sensacional. Oi. Luiz. Olha isso. Ela tem uma bocona, mano. Mano, ela tem uma bocona gigante, mano. Meu Deus. Sabe qual que é o melhor disso, galera? O Dukan também. Sabe qual que é o melhor disso, cara? O quê? É que, mano, a gente liberou. Mano, derrotamos um Akatsuki e a gente conseguiu uma arma muito poderosa pra gente continuar aqui as nossas caçadas aos Akatsuki, galera. Querendo ou não, mano, os Akatsuki são uma grande ameaça mundial, beleza? Eles querem dominar o mundo, provavelmente com... Vamos acabar com eles juntos. É, mano. A gente vai conseguir acabar com eles juntos. Exatamente. E, velho, é isso, galera. Hoje, nesse episódio, a gente conseguiu aí trazer o Khan, que foi um grande cara aqui que ajudou bastante aí. E, mano, Khan, se eu vou... Mano, eu vou te designar pra missões. Você é um cara que eu confio, então eu vou te colocar em missões realmente que são tipo... Mano, são de um cara que eu confio, beleza? Mano, eu vou te colocar pra missões difíceis. Cara, pode colocar em missão difícil, em missão fácil. Eu vou fazer tudo por Konoha. Exato, mano. Então, galera, terminamos aqui com o Sameada, mano. Cara, eu tenho muito chakra. E, velho, é isso, mano. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, passar lá no canal do Khan, que me ajudou aqui nesse episódio, que é muito importante vocês irem lá e passar. E, mano, é isso, galera. Valeu, falou, fui e... Tchau! Valeu, rapaziada, eu sou o Luizão. E, bom, galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage, galera. E hoje eu vou fazer uma coisa muito top mesmo, que vai ser, galera, conseguir os oito portões, beleza, galera? Vai ser conseguir os oito portões. No episódio passado eu consegui essa Sameada. Então, caras, eu tô aqui sozinho, por enquanto, porque o Khan, ele tá dando uma vigiada na vida, tá ligado? Então, deixa o like aí, beleza? Se inscreve aí no canal e não se esquece de passar no meu Instagram, que eu não sei se ele vai aparecer por agora e tal, no episódio, não sei. Mas, caras, hoje eu vou conseguir os oito portões e vai ser uma coisa muito maluca, beleza? Então, velho, já vou sair aqui pelo portão que tá aberto e já vou ficar daquele jeito, beleza, galera? Então, deixa o like, beleza? Que é muito importante mesmo. Luiz, Luiz! O quê? Roubaram um artefato. Que artefato? Akunai do Minato. Akunai do Minato? É sério? É, eles estão no portão da vila, vamos, vamos, vamos. Vamos na vila, sério? Aham. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus do céu, galera. Já ferrou. Vem, 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 rápido. Cara, eu não sou tão rápido, velho. Ai, meu Deus. Mano, roubaram esse artefato, Luizão, e é algo importante pra vila, mano. Eu sei, eu sei que é importante, a gente tem que recuperar. Ai, que droga. Então vamos. Que droga, cara. Nem ferrando, velho. Eu nem sei como que roubaram isso. Mas são muitos? Muitos. Ai, tá. Que droga. Tá, a gente vai conseguir. A gente vai recuperar isso. Eu... Tá, vou ser até mais rápido que eu. Deixa eu até pegar os bolinhos aqui, porque eu acho que eu vou precisar deles agora. É bom que a gente já se aquece, velho. Mas são ninjas do quê? Renegados? É. Ai, menos mal. Pelo menos não são ninjas de nada. De... De nenhuma outra vila. Porque, cara, ninguém merece ter aliança de shinobi no meio disso, velho. Aliança de shinobi não. Inclusive eu queria fazer aliança de shinobi. Mas ninguém merece ter, por exemplo, ninjas de outra vila aqui tentando roubar a gente, mano. Não queria. Mas olha, estamos chegando ali na base, no... No portãozão ali. Tá. Vamos lá. Tomara que... Mas você viu? Eu sou renegado de que vila, ou não são renegados de shinobi? Eu nem vi, eu nem vi. Você que são renegados. Ai, tá. Beleza. Tá, vamos dar uma olhada nisso, galera. Vamos lá, porque, meu Deus do céu, não acredito. Calma aí. Calma, são muitos ali. Peraí. Peraí. Eles nem usam... Peraí, eles usam uma bandana muito feia, velho. Mas, mano, eles estão ali, cara. Eu não quero nem saber. Eu já quero... Vamos lá, canto. Você vai me ajudar nessa aqui? Vamos. Meu Deus, eles são até fortes, hein? Caraca, tá. Vamos lá. Eu já vou querer detonar esses bichos, mano. Na moral. Vou querer derrotar... Vou contar dois aqui. Tá, mano. Vai enfrentando aí. A gente vai conseguir derrotar todos, viu, cara? Na moral mesmo, galera. Nem ferrando, velho. Os caras vêm e roubam a minha vila, galera. Roubam a minha vila. Nem... Não, não, não. Isso eu não aceito, não. Isso eu não aceito nem ferrando. Bom que eu já estou estreando aqui, galera. A minha Samerada. Primeira vez que eu vou usar ela aqui. E bom que eu sugo o chakra de vocês, seus otários, mano. Os caras vão roubar, mano. Não vão me roubar nada, parceiro. Na moral. Tá, calma aí. Deixa eu ver. Tá, você já vai pra vala, parceiro. Já vai pra vala. Beleza. Tá, vamos conseguir continuar derrotando os bichos aqui, galera. Que tem muitos, beleza? É muito bicho. Inclusive, se vocês estiverem escutando barulho aqui... Mano, desculpa, tá ligado? Desculpa se vocês estiverem escutando algum barulho aí de clique. Porque, caras... É difícil ter que ficar clicando, né? É difícil ter que ficar clicando. Mas, mano... Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Tá, tá bem difícil, mas tomara que a gente consiga, né, Khan? Uhum. Vamos lá, então, cara. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô com dois aqui, Khan. Você tá com quantos aí? Muito. Então tá, fica tranquilo. Já consegui derrotar mais dois. Eu vou te ajudar aí. E, mano, eu tô... Mano, eu tô sendo envenenado. A impressão... Ah, tem um bicho aqui, velho. Tá, matei o bicho. Beleza, consegui derrotar mais um renegado. E, mano, vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. É, tá até tranquilo, velho. Tá até tranquilo, cara. Tá até tranquilo aqui. Vamos lá. Vamos conseguir derrotar. E vamos lá, Khan. Vamos lá, Khan. O que foi isso? É meu jutsu. Você tem que ir jutsu aí, mano. É verdade, cara. Aí para de vento. Eu queria que você me mostrasse depois os seus jutsus, mano. Que eu queria ver também, tá ligado? Mas vamos lá, véi. Que a gente tá conseguindo aqui derrotar todos. Mano, então é uma coisa muito insana. Eu sei lá se eu uso essa merrada, hein, galera. Será que eu uso, mano? É bom que eu dou uma estreada com essa merrada, mas também... Sei lá, hein. Meu Deus, mano. Eu não posso fazer... Cuidado com a destruição aqui na vila, viu, Khan. Não faz nada na frente da vila. Eu nem tô usando a destruição, por isso mesmo. Exatamente, mano. Nossa vila tem que ser preservada aí, mano. Esses renegados vão se ver comigo, mano. Porque eu não vou deixar os caras fazerem nada, não. Tá. Já vamos lá. Mano, tô com vários aqui. Então, calma aí. Eu vou usar um jutsuzinho aqui, ó. Opa, esse aqui. Bom que nem destruiu nada, galera. Só para dar uma afastada aqui deles. Eu não posso deixar eles afastados, não. Senão eles vão recuperar a vida deles, mano. Eu vou ter que derrotar todos de uma vez, galera. Porque eu tirei muita vida de todos, tá ligado? Então, Khan, como é que tá a situação aí? Eu tô até de boa. Tá até de boa? Então, ok. Então, vai aí. Vai indo, galera. Deixa o like aqui, cara. Olha o tanto de renegado, mano. Olha o tanto de renegado aqui, velho. É muito bicho, tá ligado? É muito bicho. O bom é que eu tenho uma defesa muito forte por causa... E regeneração também, estilo madeira. Então eles não tiram muita vida minha, entendeu? E você, Khan? Tira muita vida sua? Não. Então tá bom, mano. O Khan é forte, galera. Vocês estão ligados. Então, vamos lá. Vamos lá. Já derrotei mais um aqui. Tá. Até o momento... Calma aí. Deixa eu até ver aqui, ó. Vou limpar meu inventário. Eu tenho que pegar esse artefato de volta, galera. Não posso deixar esses artefatos livres aí. Os caras saírem correndo com ele. Então vem. Vem. Vem cá. Olha, já derrotei mais um. Beleza. Eles não estão dropando um artefato, velho. Eles não estão dropando um artefato. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui agora que eu derrotei. Beleza. Mais um pra conta. Beleza. Mais um aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ih! Dropou. Peraí. 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 Calma. 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 Cadê? Calma aí. Calma. Deixa eu dropar esse aqui. Meu Deus. Calma. Peguei. Conseguiu o artefato, Khan. Boa, boa. Meu Deus. Calma, 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 calma. Tem mais ninjas aí? Não tem. A gente tem que se livrar deles, velho. A gente tem muito que se livrar deles. Oh my God. Tem muitos, cara. Tá. Khan, vamos derrotear só mais alguns aqui, mano. Então. Depois eu acho que eles não vão fazer mais nada. Oi. Fala pra mim. Sabe o que eu acho melhor? Hã? Eu acho melhor, mano. A gente pegar e sei lá, velho. E... Ou a gente deixar eles aqui e... Porque eles já... A gente já pegou o artefato. Não tem motivo pra entrar na vila de novo. Cara, talvez tenham. Então vamos fazer só o seguinte. Vamos derrotar só mais alguns. Só pra mostrar que a gente não tá de brincadeira, viu, mano. Na moral, porque... Vamos, vamos. Eu já vi que eles tão com medo. Eles já tão ficando meio medros. Vocês vão ver que eles nem querem atacar mais, galera. Então, cara, tá uma coisa melhorzinha aqui pra gente. Calma, eu não vou ter... Tá. Eu vou derrotar mais dois ninjas. Na moral, eu vou derrotar quatro aqui. Porque esses caras tão me seguindo. Então... Cinco, mano. Vou ter que derrotar cinco, mano. Meu Deus do céu. Tá. Tá, mano. Eu vou testar o Hirai Shin ainda, galera. Calma. Tá. Calma. Já que esse... Mano, eu tenho que tomar cuidado com esse artefato, viu, galera. Porque, meu Deus. Se os caras tentaram roubar eles, eu vou tentar roubar de novo. Então, eu acho que eu vou ficar com ele e usar ele, inclusive. Então, vai ser basicamente isso. Me ajuda aí, Khan. Você tem Lariate, alguma coisa assim? Oi? Você tem estilo raio? É, não. O meu estilo vento. Tá, legal, legal, legal. Então, mano. Olha só. Já estamos indo, beleza? Bora aqui, bora. Mano, o estilo do cara é muito bom. Beleza? O estilo do cara é muito bom mesmo. Tá, Khan. Eu acho que só derrotando mais aquele ali... Acho que já tá de boa. Acho que eles já aprenderam um pouco a lição. Vamos derrotar esse cara aqui, ó. Bora. Esse cara aqui é o que a gente vai derrotar. Então, mano. Eles não vão tentar entrar na vida. Se eles tentarem, a gente mata eles mesmo. E já era, beleza? Tá, vocês vazem daqui, ladrãozinhos de uma... Fuga. Então, acho que deu certo. Calma. Tem mais aqui? Tá, vamos só nesse aqui. Você vaza. Beleza? Vazou. E vazou. Mano, eu acho que tá tranquilo, viu, galera? Tá tudo de boa. Conseguimos ali limpar. Olha só. Estão tudo no chão. Khan. Khan, deixa eu dar uma olhada aqui nisso aqui, cara. Olha só. Calma aí. Deixa eu ver. A kunai do deus trovão. A gente precisa de kinjutsu e shuriken jutsu. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto que eu tenho de shuriken jutsu. Quanto eu preciso. Shuriken jutsu é 70. Então, a gente vai precisar de 70 de shuriken jutsu pra usar. Khan, você tá ligado que a gente tá com uma... Mano, sério. Isso aqui é um artefato muito... Mano, isso é um artefato muito precioso pra gente. Então, eu tenho que proteger ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou gastar isso aqui nem ferrando. Depois eu vou até ver lá nas salas se tem mais esse aqui. Mas olha, Khan. Antes da galera... Antes da galera, tipo, ver eu usando esse jutsu aqui. Que, mano, se tudo der certo, vai dar certo aqui. A gente vai conseguir usar. Deixa o like, beleza? Deixa o like e se inscreve aí no canal. Então, caras. Esse aqui é um jutsu que eu gosto muito. E também, mano, eu gostava muito do Minato. Então, bora que bora. Jogamos a... Jogamos a Kunai. E, véi, teleportei. Olha, mano. E agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Teleportar atrás do Khan aqui, ó. Já era. E aí a gente teleporta atrás e eu já consigo dar uma pancada. Mas, mano, me mostra seus poderes aí, Khan. Deixa eu ver. Só tem essa espada? Essa. É o que eu consigo fazer agora sim, ó. Eita pega, mano. Muito da hora, galera. Eu gostei demais da espadinha do Khan. Foi um episódio muito sano que teve ladrão. Não são nenhum nincha de escalão. Nenhum... Como é que fala? Nenhum renegado de escalão. Mas são ladrões que encheram o saco aqui um pouco. Mas agora a gente tem isso aqui, Khan. A gente pode ficar... Mano, eu sou bem mais rápido aqui, tá ligado? Porque antes eu demorava um século pra chegar ali. Agora é só ir jogando. E, véi, muito melhor. Tá ligado? Muito melhor mesmo. Eu preciso de um jutsus melhores aqui. Mas, olha. Vamos chegar lá no gabinete do Hokage. Olha. Chegamos aqui no gabinete do Hokage. Galera, calma aí. Estamos aqui agora no gabinete do Hokage. Aqui o Khan vai chegando enquanto isso. Mas, mano. Esse aqui foi o vídeo, beleza, galera? No próximo episódio eu vou tentar fazer uma coisa diferenciada aí. Mas, mano. Não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no Instagram. Beleza? É isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau! Tchau! Tchau, rapaziada. Eu sou o Luizão. E, bom, galera. Dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage, galera. Estamos aqui em mais um episódio muito top, beleza? E hoje, galera, a gente vai atrás dos oito portões. Porque no episódio passado a gente ia atrás dos oito portões. Só que, véi, meu Deus do céu. A gente acabou começando aí com o Khan ter uma notícia meio chata, né? Khan, que a gente foi rouado. Mas, agora, tira a Steam e está aqui comigo. Se você não viu, passa lá no último vídeo aí. Mano, lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo do dia. Vai ter mais um aí às seis horas. Não, pera, deixa eu ver. Às seis horas mesmo? Não sei, galera. Vai sair ou às três ou às seis, beleza? Série nova vem por aí. Então, cara, vocês podem ficar tranquilos, viu? Mas, mano, vamos que vamos, galera. Hoje, Khan, a gente vai conseguir os oito portões, beleza? E, cara, a gente vai treinar, sabe, com quem, mano? Quem? MaitoGuy. Nossa, esse treino vai ser da hora. Cara, a gente vai treinar com o MaitoGuy e ele vai me ajudar a conseguir os oito portões. Tá ligado? Então, mano, já vamos lá? Vamos, vamos. Eu não sei pra onde é. Cara, me segue aqui. Siga-me os bons, beleza? Então, vamos lá. E eu vou usar o Hiraishin aqui porque a gente consegue subir grandes distâncias com ele. Mas, né, é muito bom. Eu gostei, tá ligado? Do Hiraishin mesmo, velho. Eu acabei pegando o Hiraishin só porque os caras tinham me roubado. Mas, cara, bem que eu gostei. Vou ficar aqui com ele. Não vou guardar, não, beleza? Vou ficar aqui com ele. Mas, mano, o MaitoGuy está pra cá, ô Khan. Mas ele vai te ensinar os oito portões? Ele vai me ensinar os oito portões, mano. Inclusive, falando de MaitoGuy, mano, vem cá pra você ver. Tá vendo ali? Cadê? Tô cego. Mano, acho que você tá meio cego mesmo, mano. Pode seguir no reto aí, ó. Mas, mano, ó, tem a Hiraishin aqui. Já matei. Acabou caindo. Meu Deus do céu. Mas, mano, estamos aqui com o nosso amigo MaitoGuy, mano. E aí, MaitoGuy, beleza, mano? Opa. Mano, bora treinar. Então, mano, vamos treinar, então, MaitoGuy. Então, vamos lá, MaitoGuy, mano. Então, vamos lá, besta vez de Konoha. Vamos lutar contra ele e bora lá. Antes de eu começar a lutar, eu quero pedir muito o like de vocês, beleza? Então, deixa o like aí e bora que bora pra lutar do MaitoGuy, mano. Vamos lutar contra o MaitoGuy, mano. Vamos lá. Mano, bora que bora. Vamos ver como é que vai ser a situação, mano. Ele dá um daninho bom, hein, velho? Vocês estão vendo que ele me dá um dano bom, mano. Ele dá quase o mesmo dano que eu. Mano, eu vou na mão, mano. Porque eu tenho que aprender a estar aí juntos, né, velho? Que ele não, né, cara? É, mano. Tem que... Se você ia na arma ali, estava errado já. É, mano, já estava errado, galera. Já começou errando. Já comecei errando, mano. Então, calma aí. Eu vou até pedir uma desculpa aí. Desculpe, MaitoGuy. Meu Deus do céu. Falei, MaitoGuy, mano. Essa ideia é Maito, mano. É. Meu Deus. Meu Deus do céu. É, você é maluco de falar isso, velho. É verde, mano? Ele vai dar um socão. Quero ver que ele parece um mato. Mano, ele está me dando muito dano, velho. Ele está me dando muito dano, cara. Ele com um pouco, recua, come um bolinho. Tá, vou dar uma recuada. Já comi um bolinho. Mas, mano, ele me dá... Deixa eu ver aqui. Quanto de dano ele me dá? Por tapa, ele me dá uns 40 de dano. Acho que eu também tenho regeneração. Mas, mano, ele dá um dano bom que é longo prazo. Se eu ficar deixando, vai ser uma coisa que vai me incomodar bastante. Mas, enfim. Cara, a gente está treinando aqui com ele. Eu quero muito aprender esses oito pontões, porque ele vai ser muito útil, mano. Ele é bem rápido também, velho. Ele é bem rápido. Só que ele não está usando nenhum oito portão comigo. Ele está bem de boa. É, ele está te ensinando só no tempo que ele usar. É, exatamente. A não ser que ele queira abrir pelo menos o primeiro, o segundo, no máximo aí. Porque, senão, depois ele vai ficar cansadão, né, mano? Não, no máximo ele põe até o sétimo. É, mas depois ele vai ficar todo quebrado, mano. Vai mesmo. Ele abriu o sexto. Mano, o Maitogai abriu o sexto lá contra o... Kisame, não foi? Foi o sétimo. Não, pera. Não sei se foi o sétimo. Foi, acho que é o sexto, mano. Não sei. Agora não lembro, não. É, foi o sexto. Ele abriu o sexto portão contra o Kisame, mano. Mano, sério. Desmaiou, tá ligado? Então, mano. Imagina se ele abre aí comigo, mano. Ele vai desmaiar depois. Então, beleza, mano. Já conseguimos aqui finalizar o nosso treinamento aqui com o Maitogai. Maitogai, calma aí. Já estamos quase terminando aqui, vai. Deixa eu comer o bolinho aqui. Calma aí, Maitogai. Vai. Muito obrigado. Já agradecendo ele aí, mano, que ele vai dar uma desmaiada agora. Então, cara, vamos lá. Agora sim. Vamos ver. Como é que vai ser essa questão aqui? Pera aí, deixa eu ver. Pera aí. Calma. Ih, é aqui, ó. Pera aí, tá aí? Ó. Aqui. Ó, que doideira. É, deixa eu ver o que que é. Skill Linear Taijutsu. Calma aí, mano. Deixa eu ver isso aqui. Mano, a gente tem... A gente precisa de pontos aqui pra gente conseguir usar isso aqui. Então, Kahn, conseguimos, cara. Isso aqui vai ser bom pra gente. A gente aprendeu Taijutsu aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer tudo de uma vez, ó. Primeiro eu vou... Calma, deixa eu jogar isso aqui, ó, assim, ó. Pera aí, tá investido? Eu vou colocar na ordem pra eu ir mostrando pra vocês como vai estar a situação, ok? Então, vamos lá. Tudo na ordemzinha bonitinha pra vocês verem. E, mano, ó. Beleza? E foi tudo. Kahn, temos aqui um, dois, três, quatro... Temos aqui, mano, treze habilidades de Taijutsu. Então, vamos começar, mano? Isso. É coisa pra caramba, né? Vamos começar, porque tem muita coisa pra mostrar. Primeiro aqui, vou pegar aqui os primeiros seis. Vai, vou pegar os primeiros sete, na real. Vamos lá. Temos aqui o... Esse poderzinho aqui, que deixa eu ver o que que faz. Uou! Pera aí, ele dá um knockbackzão, é isso? É, ele não joga pra longe. Meu Deus, mano. É o... Sei lá, mas não sei o que traduzir isso aqui, galera. Mas temos aqui o furacão da folha. Pum! Uou! Pera aí, deixa eu ver, meu Deus. Tá, pega! Deixa eu ver, mano. Ó, mano. Pera aí, o que que foi isso? Ih, eu chego perto de você e levo dano. Que doideira, mano. Já gostei, velho. Já gostei aqui. Furacão da folha e esse aqui também, da hora. Temos aqui o Strong First, que eu não sei... Ó, a gente consegue dar um dano melhor, porque eu ganho força aqui, olha que legal. Força infinita aqui, só que consome chakra. Deixa eu ver o que consome. Ah, custa 20 de chakra pra ativar, mas custa 1 chakra a cada 7,5 segundos. Vocês estão vendo ali que, cara, já consome um pouquinho de chakra e ao mesmo tempo que já consome, olha só, podem ver que já sobe também. Então é legal. Gostei. A gente tem força extra. Então a gente consegue dar umas pancadinhas melhor. Cando, desculpa eu estar te usando como o camarada aí que vai... Ah, eu sou resistente, amigão. Muita academia. Exatamente. Ai, já usei a entrada dinâmica e o can voou, mano. O que foi isso? É, uso de novo. A entrada dinâmica, infelizmente, tem um cooldownzinho, mano. É 600 sticks, tá ligado? Então, mano, já temos aqui mais esse aqui. Deixa eu ver. Cara, na real, peraí, deixa eu ver aqui. O Irland, o Irland, eu não sei o que é, mas não sei se é Redemoin da Folha, não sei, alguma coisa assim. Esse aqui que é o Furacão da Folha, que é o Leaf Hurricane, que é Furacão. Não sei, na real, posso estar errado na tradução, já avisando de antemão pra vocês. Mas olha, Furacão da Folha aqui pra vocês e... Esse aqui é o Furacão da Folha. Da hora, ó. Já temos mais uma habilidade aqui. Temos aqui agora, galera, os oito portões. Então, cara, calma aí. Opa! Que já começa todos os portões. Calma aí. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Eight Gates, a gente abre todos os portões aqui. E a gente aqui também tem todas as lotos, pá. Todas as habilidades que a gente vai conseguir usar só quando a gente tiver com os portões, se eu não me engano. Se eu não me engano. É isso mesmo, né? Será? É, é isso mesmo. Então tá. No caso aqui, quando a gente consegue... Quando a gente usa, por exemplo... Como é que fala, mano? Como é que fala? Quando a gente usa as habilidades sem estar no... Conselho de portões ativo, a gente consegue usar, só que vai dar um poder muito fraco. Então, vamos começar aqui. Então, eu vou abrir o primeiro portão. E pro primeiro portão, ó, a gente tem habilidades aqui da Lotus, mano. Calma aí, que ainda tem esse aqui, que também é um negócio. É a Lotus... A Lotus frontal, não sei. Mas olha, a gente vem aqui. Deixa eu ver, a gente dá um tapa. Tá, pega. Mano, eu fiquei muito, mano. Fiquei meio quebrado aqui, velho. Olha o tanto de coisa. Eu fiquei meio quebrado. É, mas você também. Quando você me deu um tapa, eu não conseguia me mexer e deu muito dano. Pera aí, ó. Um poder de nível alto de Taijutsu. Que taca o seu oponente pra cima e retrai o movimento dele. Pera aí. Deixa o seu, o usuário extremamente machucado. Ah, tá. É como se fosse uma faca de dois gumes, mano. Se eu não me engano, tem alguma coisa assim falando isso. Não sei. Não lembro no anime. Não sei. Calma aí. Beleza. É, acho que alguém fala alguma coisa assim. Não lembro. Porque já tem um tempinho que eu assisti Naruto Clássico e não dá pra lembrar de tudo. Mas, mano. Vamos lá. Conseguimos abrir o primeiro portão aqui. Esse aqui é o segundo, se eu não me engano. Vamos ver. Deixa eu ver. Não sei. Calma aí. Cara, eu não tô conseguindo ativar os oito portões. É isso? Por quê? Cara, eu acho que eu não tenho Taijutsu suficiente. Calma aí. Eu vou ter que pôr Taijutsu. Não tem nem como não upar. Calma aí. Deixa eu... Mano, eu vou pôr todos os meus níveis de skills em Taijutsu. Vai ser isso. Tudo que falta aqui eu vou pôr em Taijutsu e a gente vai conseguir. Talvez nos 300 a gente já consiga, hein, cara. Eu vou tentar nos 300 também pra não demorar muito. Mas, ó. Ô, pera aí. Calma, calma. Já melhorou a coisa. Você viu que já cresceu umas veias na minha mão, né? Vi, mano. Então, meu Deus, calma. Eu já vou colocar, mano. Eu vou colocar isso aqui tudo, galera. Fica mais tranquilo. Já pra gente já conseguir usar. Eu não sei quanto que a gente vai conseguir usar todos os oito portões. Mas, mano. Vamos lá, né, galera. Vamos lá que eu quero abrir todos, tá ligado? Vamos lá. Já conseguimos usar muitas habilidades boas aqui. E a gente vai conseguir mais, tá ligado? Então, véi. Vai ser uma coisa do caramba. Então, vamos lá. Eu vou colocar pelo menos em 500 aqui. Desculpa se vocês tiverem ouvido muito alto o som do mouse aí, mano. Porque, caras, é meio alto mesmo. Então, ó. Eu já comecei a tomar até um daninho aqui. Bom, pra gente desativar os oito portões é só fazer isso aqui. Desativa. Beleza? Dá um pouquinho de dano. Ok, mas tranquilo, ó. Ativamos o primeiro. Ativamos o segundo. Ativamos o segundo. Ativamos o terceiro. E, mano, pera aí. A gente já ativeu o portão da morte, o Khan. Tá vermelho? Mano, eu tô vermelho aqui, véi. Eita, pega, rapaziada. Então, já usa. Então, tem um ataque que você consegue usar já, hein. Mano, eu vou usar tudo, mano. Eu vou usar tudo. Olha só. Eu não vou morrer, galera. Eu sou resistente. Tenho muita regeneração por causa do negócio do Hashirã. Então, ó. A Lotus Frontal, de novo. Vamos usar aqui. Quanto de dano você tomou? Ah, pega. Deu mais dano. Deu mais dano? Da hora. Eu tomei cento... Quatro... Dozento de dano. Tá, pega. Então, ó. Temos aqui agora a Fênix Noturna. Não pegou no C? Ó. Pegou. Uh, mano. A gente deixou o Khan com fogo, mano. Então, é da hora. Deixa eu já descartar todos esses aqui. Já vou tacar tudo aqui pro lugar. Ok. Temos aqui a Lotus Reversa, ó. Pum. Deixa eu ver. Olha, mano. Pera aí. Deu mesmo. Deu uns efeitinhos, né? Deu, deu. Tigre do Amanhecer. Ok. Já usamos aqui o Tigre do Amanhecer. Não? Beleza. Usamos a Lotus Reversa aqui. Então, beleza. Eu vou deixar aqui tudo tranquilo em dois lugares. E, mano. Tigre do Amanhecer. Ok. Uh, dá uma explosão da hora, mano. Pera aí. Cara, é uma pancada boa, viu, galera? Gostei disso aqui. E, mano. Ó. Não sei se dá um dano, mas também temos aqui. Dá, dá, dá. O Dragão Deus da Folha. Ok, mano. Vamos lá usar. Esse aqui é da hora também, ó. A gente começa a tacar um tanto de dragão, ó. Legal? Olha. Pera aí, eu consigo dar. Dá dano não. Mano, eu consigo... Dá dano no contato? Dá, dá. Uh, dá hora, mano. Gostei disso aqui, galera. Do Dragão Deus da Folha. Muito maneiro. Véi, olha só. Fica me acompanhando aqui, mano. Deixa eu ver. Como é que eu desativo esse jutsu? Acho que é só com o tempo. Acho que é só com o tempo. Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar umas pancadas no can aqui de novo. Olha, e pior que dá muito dano esse jutsu. Dá muito dano, mano. Sério? Quanto? Uhum. Acho que dá uns 250. Meu Deus. Muito bom, véi. Isso é muito bom. Tá, eu não sei como desativar esse jutsu. Realmente, não sei, galera. Eu acho que é só com o tempo mesmo. Eu não sei, véi. Na moral, acho que é só com o tempo. Tá, se eu desativar os oito portões, vai dar merda, né? Então, nem vou tentar fazer isso, não. Mas, mano, tá bugadão aqui. Não sei por quê. Vamos ver. Sei lá, mano. Mas se você chega perto, você toma dano. Uhum. Deixa eu ver. Ó. Que doideira. Ah, desapareceu. Ah, você tinha que ter batido. Foi isso. Da hora. Calma aí, ó. Deixa eu só ver porque meu bolinho desapareceu aqui, galera. Bugadão, mano. O bolinho querendo se... Meio que... Camuflar ali dentro do meu inventário. Mas, mano, temos aqui agora, pra finalizar os últimos dois, o Night Guy, que é o Yagai. O famoso Yagai aí do Guy, mano. Y-A-G-I. Exatamente, mano. Na moral, um ataque cabuloso. Então, vamos lá, Cam. Vou usar aqui, Night Guy. Pum. Mano, esse aqui é muito top, mano. Esse aqui é muito top. É o Night Guy. Hã? Eu tô com 100 de vida. Sério? Uhum. Já gostei. Só que, mano, olha só. O efeito colateral desse ataque é muito grande. Obrigado. Então, eu vou ter que ficar, provavelmente, tomando muito negócio. E também tem o último aqui, que é o Elefante do Amanhecer. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Dá uma... Ah, pega! Joguei o cara longe, rapaziada. Mas, mano, vocês estão vendo que depois de usar o Yagai, eu tô tomando muito dana. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Já eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Eu vou pegar os oito portões. Eu não vou morrer, viu, galera? Porque eu tenho uma geração boa. Deixa eu ver aqui. Qual que é os oito portões aqui? Ah, mas esses efeitos aqui estão meio que dando uma... Uma ferrada, hein, velho. Deixa eu ver. Os oito portões estão aqui. Então, velho, olha. Eu vou deixar a minha vida maximizada. Vou desativar e vou começar a tomar. Porque os caras vão querer me matar de todas as formas aqui. Então, mano, eu vou meio que quebrar esse efeito dos oito portões. E tamo de boa. Conseguimos forjar aqui. E tamo vivo, beleza? Então, mano, é isso, galera. Agora, toda vez que a gente puder habilitar os oito portões, a gente não morre. Porque também a gente é... Mano, a gente tem uma regeneração cabulosa. Por causa das células aí do estilo madeira. Que a gente tem uma grande regeneração. Então, é isso, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E passar no meu Instagram. Passa lá no canal do Khan também. Que o canal do Khan é top, mano. Então, passa lá. O cara me jogou pra cima. Mas é isso, velho. Valeu, falou, fui. Joga pra cima de novo. Tchau! Valeu, rapaziada. Eu sou o Luizão. E bom, galera. Dessa vez, nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série Naruto Hokage. Galera, estamos aqui já no décimo segundo episódio de Naruto Hokage. Então, caras. Pra essa série continuar, eu quero que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal, beleza? E também me seguem lá no Instagram, tá ligado? Então, vamos lá me seguir. Bora lá fazer tudo direitinho. Pra dar aquela moral. E, caras. Hoje, eu estou aqui sozinho, mano. O Khan não está aqui comigo. Porque eu designei ele pra uma missão. E, caras. Novidades em breve, viu? Já digo isso pra vocês. Então, bora bater a metazinha aí. Bem de boa. De 100 likes, galera. Bora lá que vocês conseguem. Não se esquece também de ir lá nas redes sociais, que eu já falei, né? Mas, mano. Hoje eu estou sozinho. Como eu falei. O Khan vai estar fazendo as novas novidades aí. E, mano. Basicamente aqui, a gente vai hoje em busca de um novo modo. Que é o modo Senin do Naruto, mano. A gente já tem o modo Senin, que é o modo Senin das folhas, da madeira, do Hashirama. E a gente vai atrás de outro modo. Então, galera. Vai ter luta insana hoje contra o Naruto Senin. E aí, a gente vai aprender o modo Sábio, que vai ser a nossa grande meta até o final desse episódio. Tomara que dê certo. Tomara que a gente consiga e tal. Então, vamos lá, galera. Já quero subir aqui pelas paredes, que eu sempre faço isso. E, véi. Vamos que vamos, tá? Lembrando que eu quero que vocês comentem aqui o que o Bruno faz sempre. E, véi. Lembrando que esse também é o primeiro vídeo do dia. Então, vai ter mais um aí às 6 horas, beleza? Hoje sai Pokémon, então vai ser às 6 horas. Amanhã vai ter o segundo episódio de Sexta-feira 13. Então, bora que bora, viu, galera? O primeiro saiu na Sexta-feira 13. Se você não viu, passa lá. Porque, mano, foi da hora, viu? Foi uma coisa de maluco, cara. Então, vamos lá. Vamos que vamos. E hoje vai ter luta. Então, vocês já estão ligados que vai ser um mago insano. E, principalmente, luta contra o Naruto, mano. Então, vamos lá. Daquele jeito sensacional, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, mano, ele está ali. Provavelmente ali mesmo que ele está. Deixa eu ver. Cadê você, Narutão? Cadê? Eu acho que eu me confundi no lugar, talvez. Eita, pega, rapaziada. Ferrou. Ah, não, ele está ali. Ai, meu Deus. Ele estava ali o tempo todo, galera. E eu me ferrando para procurar. Mas, olha. Tá. Antes da gente começar, só para conferir, mano. Se você ainda não deixou o like, deixa aí, beleza? Bora lá apoiar daquele jeito. Então, Narutão. Deixa eu só analisar um pouco aqui, mano. Ele está de modo sábio, mano. Já curti, hein, velho. Esse aqui eu já quero aprender. Bom, como eu já quero dar aquecida, eu vou tirar a roupa de Hokage aqui. E a gente vai poder ficar de boa. Então, vamos lá. Do 3, do 2 e do 1. E bora que bora, Narutão. Vamos lutar daquele jeito. Eu não vou deixar você relar um dedo em mim, parça. Eu não vou deixar, não. Lembrando que eu tenho que ficar de olho aqui também, ó. Já no bolinho. Porque aí meus bolinhos estão acabando. Então, a gente tem que ficar de olho aqui. Porque, cara, provavelmente se eu conseguir usar o modo sábio, galera. Eu tirei a roupa porque eu... Se eu conseguir usar o modo sábio, eu vou conseguir mostrar ele aqui para vocês. Para ver se eu peguei a roupinha ou não. Ok? Então, é só por isso mesmo. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos tirando 5 mil de vida do bicho. Começou a chover, o que é bem ruimzinho, viu, mano? É bem ruimzinho mesmo estar chovendo. Mas, enfim, deixa eu já começar hoje os jutsus aqui, ó. Dragãozão de madeira. Nossa, esplanamos, meu Naruto, para longe. Tem que ficar ligado, galera. Porque talvez se eu usar os dragãozinhos de madeira, eu reset a vida dele. Então, provavelmente vai ser isso que vai acontecer, velho. Porque olha só, mano. Olha o bugão que ele ficou, velho. Olha o bugão que o bicho ficou, velho. Por favor, não faça isso comigo. Não bugue, Naruto. Por favor, Naruto. Eu não estou conseguindo pegar ele, mano. Ficou difícil, galera. Eu não estou conseguindo pegar o bicho. Vem cá. É você que eu quero. É você que eu quero. Vem cá. Bom, pelo menos ele não resetou, galera. Isso é bom. Isso é bom. Será que eu vou ter que matar ele aqui? Será que eu vou ter que matar ele aqui mesmo? Só uma pancadinha mesmo? Não é possível. Ah, tá. Agora ele desceu. Meu Deus, mano. Foi uma coisa bem problemática mesmo, hein? Ok, mano. Eu vou parar de usar esses dragãozinhos de madeira aqui. Porque está dando probleminha. Pá. Mas, mano. Já tiramos bastante vida dele. Está tirando bastante vida dele. Eu vou tentar usar outra técnica. Então, ainda não sei como é que funciona esse mundo nativo de folhas. Está ligado? A gente tira um pouquinho de árvores, no caso, né? Deixa eu ver. As tall trees, pelo menos a gente cria... Deixa eu ver o que as tall trees fazem, mano. Nada. Sério. Deixa eu ver. Meus itens de dragão duplicar... Dragão, não. De bagulho duplicar na impressão minha. Como é que foi? Tá. Eu vou tentar usar um pilarzinho aqui para prender ele. Também não posso estar dando mole, né, galera? Ficou a vida de regenerando, hein? A vida de regenerando vai ser difícil, hein? Vai ser complicado, hein? Então, vamos lá. Vamos bater aqui, daquele jeito, nele. No narutão. Oi, errei o jutsu. Eu queria um jutsu novo, galera. Eu vou tentar prender novos jutsus para a gente ficar mais de boinha, ó. Eu tenho três dragões de madeira, mano. Isso está muito bugado, galera. Mano, eu não sei o que está bugado assim. Não sei se foi por causa do meu... Meus oito portões que eu peguei no episódio passado. Inclusive, eu peguei já, viu? Oh, meu Deus. Eu não posso deixar ele recuperar. Calma, narutão. Você tem que vir comigo. Você tem que vir comigo, narutão. Você tem que vir comigo. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos que vamos. Galera, deixa o like aí, porque essa luta está uma coisa muito maluca, mano. Olha só, lutar contra o Naruto, o modo de sereninho, né? Qualquer dia que você faz um bagulho desse, não. Inclusive, eu estava querendo pegar um novo do jutsu, galera. Que eu não tenho nenhum ainda, mas eu estava querendo pegar um do jutsu, o ocular. Um Sharingan, um Byakugan, um Ketsuryugan. Comenta aí o que vocês querem que eu pegue, mano. Um Ketsuryugan. Pode ser a... Mano, eu quero muito um Sharingan, tá ligado? Ou, mano, eu queria mais um Sharingan por causa do Rinnegan. Mas eu também queria um Byakugan para ter um Tensegan. Eu posso ter os dois, galera. E posso alternar quando eu quiser usar cada um. Por exemplo, o Madara faz lá na Guerra Ninja, quando ele ataca todo mundo. Ele vai lá e alterna. Quando ele quiser usar o Rinnegan, ele usa. Quando ele quiser o Sharingan, usar o Sharingan, ele usa. Eu não sei como é que funciona em relação ao Byakugan e Sharingan. Porque eu nunca vi nenhum personagem que tenha o Byakugan e o Sharingan. Mas com certeza é uma combinação OP. Eu consigo fazer isso se vocês quiserem. Então comenta aí se é o desejo de vocês, ok? Se vocês querem aí o Byakugan e o Sharingan. Como é que é a situação. Se vocês querem, se vocês não querem, comenta aí. Porque é muito importante, viu? Muito importante mesmo vocês estarem sempre apoiando aí o canal Luizão. O canal da rapaziada. E também não esquece de ir lá no canal do Bruno, ok? Então vamos continuar descendo a pancada aqui nesse bicho. Bora aqui, bora. Já estamos quase no fim, hein, galera? Quase no fim derrotando aqui o Narutão. Narutão modo sabe, inclusive, viu? Narutão modo sabe. A gente está dando muita pancada nele, mano. Olha o modo do Narutão modo sabe. É que ele não consegue nem relar na gente. Tanto que a gente está bom, ó. Consegue nem relar em nós. A gente está indo muito bem. E uma hora a gente vai derrotar ele aqui, hein? Uma hora a gente vai derrotar ele aqui, hein? Uma hora a gente vai derrotar ele aqui, hein, rapaziada? Não queria nem falar nada, não. A gente vai derrotar o bicho. A gente vai conseguir. Então deixa o like aí, mano. Porque derrotar o Naruto não é para qualquer um, mano. Não é para qualquer shinobi, hein? Meu Deus. Meu Deus. Bora descer a pancada. Bora descer a Samerada, galera. Porque aqui é a Samerada daquele jeito, ok? Aqui é a Samerada. Vamos lá. Cara, eu tenho muito chakra. Nunca me derrotaram. Vai, cara. Vai te abrir o sucesso do portão, tá ligado? E vamos lá. Vamos deixar o like, galera. Vamos deixar o like. É muito importante, tá? Para essa série continuar. Se vocês estão gostando mesmo da série, vamos que vamos, tá? E, véi, tamo quase acabando. Menos de 4 mil de vida. E a gente está dando muito dano no Naruto, mano. Ele nem consegue relar na gente. Então a gente está indo muito bem. Eu diria isso. A gente está indo muito bem. Somos Trinobis de grande habilidade. E, cara, tomara que assim que a gente conseguir derrotar aquele, já desça aqui para a gente o modo Senin do sapo, ok? Eu até tirei a roupa de Hokage para isso. Então é isso que eu quero, véi. É isso que eu quero de verdade. Vamos lá. Ih! Peraí, deixa eu ver. Mano, calma aí. Calma aí que já desceu uma certa regeneração aqui em mim. Eu já estou vendo aqui. Peraí, deixa eu ver. Ai, galera, eu estou muito ansioso, mano. Véi, vamos deixar o like antes daqui, mano. Vamos deixar o like antes daqui. Porque, cara, isso está uma coisa insana demais, tá? Vamos lá. Deixa o like aí embaixo, que é muito importante. E no 3, no 2, no 1 e... Vimos, galera. Olha isso aqui, mano. Isso aqui de Indiana é muito chakra, véi. Mas, cara, a gente conseguiu. Conseguimos aqui com roupa e tudo. Só não sei porque eu não estou com minhas marcas aqui no olho. Mas, mano, isso aqui em Indiana é muito modo senju, tá ligado? Modo senju, não. Chakra sábio, né? Mano, é normal, tá ligado? Mas, olha só, a gente ganha roupinha tudo direitinho. Deixa eu até tirar aqui porque eu não quero perder. Mas, mano, foi isso, galera. Está sensacional. Gostei demais disso aqui. Véi, conseguimos aqui o modo sábio do Naruto. O modo sábio perfeito, beleza? O modo sábio do sapos perfeito. Meu Deus. Eu achei isso aqui uma coisa muito doida. Deixa eu até, inclusive, subir aqui, galera. Vamos ficar ali. Vamos terminar o episódio ali no gabinete de Rokage. Do grande Rokage. Ele, tá ligado? Mano, comentem coisas que vocês querem que eu faça, viu? Que é muito importante. Eu quero que vocês comentem isso. Vocês querem, por exemplo, que eu traga a Aliança de Nobe para cá? Traga qualquer coisa. Comenta aí, beleza? Que é muito importante mesmo. Não se esquece de deixar o like, galera. Muito importante também o like de vocês. Se inscreve também. Segue lá no Insta, ok? Tem o Instagram aí, luisão.fc. E, mano, vai lá no canal do Bruno, beleza? Vai lá no canal do Bruno. Que é muitíssimo importante vocês irem lá também, ok? Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau!